Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Enquanto as pessoas estão chegando aí, eu vou abrir aqui uns vídeos, só um minutinho aqui. Espero que tenhamos uma tarde, noite agradável aqui, tá? Onde a gente está trazendo mais uma temática para que a gente possa expandir essa perspectiva. E o WhatsApp não está abrindo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Essa perspectiva de uma compreensão mais expandida da consciência, que é a base, né? É a base de todo esse trabalho que a gente vem compartilhando com vocês, né? E desde o workshop que nós tivemos a semana passada, sobre a... Espera aí que o WhatsApp está abrindo aqui. Sobre a escala da consciência decifrada, né? Eu venho naturalmente estudando cada vez mais, me aprofundando nesse tema, né? Que a gente está preparando uma mentoria, né? Onde nós vamos acompanhar, durante três meses, dois meses, aproximadamente, as pessoas que estiverem interessadas em fazer um trabalho, um trabalho de caráter terapêutico mesmo, dentro dessa perspectiva de compreensão dos níveis... dos níveis de consciência, né? E como a gente olhar, reconhecer o nível que nós nos encontramos, né? O nível de consciência que nós nos encontramos. Deixa eu ver aqui que eu... Com alguma dificuldade aqui de ver o chat, né? Boa tarde. Deixa eu ver aqui as pessoas que já estão por aqui. Ali, Kátia, Eurides, Saifon. Deixa eu encontrar a Laís aqui, calma. Coloca a Laís como... Com a fitriã. Deixa eu ver se ela já está aqui. Deixa eu ver aqui. Maria, Maria, Maria. Laís. Laís, será que Laís não está aqui ainda? Ah, está aqui. Espera aí. Mais. Laís, estou te colocando aí como com a fitriã, tá? Que aí você pode... Deixa eu ver se abriu aqui o... Ainda está carregando. Está estranho esse WhatsApp. Toda vez que eu desligo, eu desativo ele, ele desliga sozinho. Então, a ideia é que hoje a gente possa fazer uma reflexão, continuar, né? Para quem assistiu, para quem participou do encontro do último sábado, né? Que foi onde nós vimos o workshop, onde nós trabalhamos exatamente essa perspectiva do olhar para a escala Hawking, né? Decifrar cada nível de consciência, então a gente procurou trazer clareza dos níveis mais baixos, ali onde nós começamos com a vergonha, com a culpa, com a apatia, né? É o sofrimento, também, o nível do sofrimento também é chamado de luto, né? Também com o luto, é o nível onde ali acontece muitos estados depressivos, né? E aí, nós fomos para o medo, para o desejo, para a raiva, para a ira, né? Depois vem o orgulho, que é exatamente essa faixa, é essa faixa de frequência que está abaixo dos... Que está abaixo dos 200 na escala Hawking, na escala logarítmica de David Hawking, né? Então, deixa eu fazer um destaque aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, nós estamos trabalhando, o foco desse trabalho que nós estamos fazendo, é procurar inspirar vocês, né? Para acessar o que vocês já têm dentro, né? Na verdade, nós já temos. Nós já temos as ferramentas, nós já temos a inteligência. A questão é saber como mobilizar energia e acessar, né? E acessar essa inteligência, né? Então, deixa eu ver aqui, porque não está aparecendo. Então, quem pode compartilhar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, que eu não estou vendo as pessoas que estão... Bom... Estão me ouvindo e vendo bem, né? Deixa eu ver se o WhatsApp já abriu aqui. Está carregando ainda. Não sei o que está acontecendo com o WhatsApp. Então, a ideia... Estou ouvindo e ouvindo. Estou ouvindo e ouvindo bem. E ouvindo bem, né, Maria Antônia? Como é que está aí Portugal? Já está frio? Calor durante o dia, frio durante a noite. Está frio. Já tinha que pôr uma camisola de manga comprida que estava cheia de frio. É, né? Aqui está esfriando. Aqui está... Aqui está no processo de... Vai chegar a 11 graus hoje, né? Está andando. Eu sei. Todos os dias está esfriando um pouquinho. Eu estou aqui na minha fase de adaptação. Mas, então... E aí nós temos esse trabalho do Hawks. Ele mostra que esse nível que está abaixo, as pessoas que estão abaixo da coragem, elas estão ali no nível da força. Elas estão ainda... Não conseguem manipular a sua própria energia da melhor maneira possível. De forma que é muito comum que elas estejam sempre adoecendo, que estejam com problemas de doença... Adoecimento crônico, autoimune, dificuldade dos relacionamentos. Muitos aspectos da vida tendem a se repetir. Porque, nesse nível, a maioria das pessoas está ainda no processo de vitimização, de reclamação. Olhando para o mundo exterior. Ou seja, culpando alguém, ou se culpando. Sempre dentro de uma perspectiva de olhar para os efeitos e não para as causas. Por isso que a primeira etapa desse trabalho que a gente vem desenvolvendo com vocês, desde que nós começamos a trabalhar juntos, isso vem se acentuando. Juntos, eu estou falando eu e a Eveline. Então, esse processo vem se acentuando, porque a gente foi exatamente percebendo que nós passamos a diagnosticar, identificar o nível de consciência de cada pessoa. Quando a Eveline começou a fazer os atendimentos no curso Salto Quântico, onde eu abri também um trabalho de mentoria, onde eu dava as aulas ao vivo. A pessoa recebeu o curso gravado, mas eu dava a aula ao vivo e tirava dúvida e fazia uma mentoria com as pessoas ali orientando. O papel, é muito importante vocês terem clareza do papel de um mentor. Porque qualquer pessoa pode se transformar num mentor. Então, tem a pessoa que é um mentor de gastronomia, pessoa que é experta em gastronomia. Tem a pessoa que é um mentor em mecânica. Então, a pessoa domina aquilo, ela estuda muito, se dedica àquilo ali. Mas, claro, que tem pessoas que se dedicam a aprender algo e elas estão apenas preocupadas com elas mesmas. Elas querem apenas se desenvolver e se desenvolver e se desenvolver e elas estão olhando para frente apenas. Então, eu costumo dizer que um mentor é uma pessoa que olha para trás, olha para quem está atrás delas e que é capaz de estender a mão. Estender a mão no sentido de dizer, olha, eu já percorri esse caminho aqui. Eu posso ajudar você a seguir esse caminho de forma mais fácil, porque eu já fiz muitas experiências, eu já vivi muitas, vivenciei muitas experiências. Então, quando a gente abre uma possibilidade como essa, esse trabalho da mentoria da consciência voltado para um processo terapêutico, assim como a minha própria mentoria terapêutica individual, a gente está exatamente se colocando à disposição de dar a mão para quem está atrás. Quem está atrás, mas a gente sabe que todas as pessoas têm um potencial. Tem aquelas que estão mais determinadas, independente da idade. Eu não entro aí nessa questão da idade, porque tem pessoas jovens que estão muito aguerridas, tem pessoas jovens que estão muito deprimidas, sem energia, estão dentro de uma perspectiva de muita desconexão, de muita violência, infelizmente, nos dias de hoje. E tem pessoas de idade que também estão sem esperança, e tem pessoas na terceira idade que estão cheias de energia, e estão pulsando, que estão nesse movimento de aprendizado constante. Ou seja, elas estão ali disponíveis para crescer e para evoluir, sem essa perspectiva, ou seja, elas percebem que o tempo está passando. O tempo está passando para todos nós. E aí, o que é que você está fazendo por você mesmo? O que é que você está contribuindo com você para ter uma vida melhor? Então, a grande questão passa exatamente por isso. Ou seja, que tipo de investimento você está fazendo? Vocês estão aqui. Eu resolvi fazer essa aula ontem, tive esse insight de compartilhar esse conteúdo. Nós vamos, na próxima quarta, vou fazer uma outra aula experimental. Então, essa semana toda, eu vou me dedicar a essa preparação para aquelas pessoas que querem entender melhor esse trabalho que nós estamos fazendo. E, naturalmente, que nós temos também o próprio trabalho de reprogramação quântica celular, que é um acelerador desses processos evolutivos, e agora o nível 2, que vai ajudar as pessoas a trabalharem também coletivamente em agrega. Então, todas essas são possibilidades que se apresentam, que se apresentaram para nós, e que nós estamos buscando compartilhar essas possibilidades com todos aqueles que nos acompanham. Então, isso para a gente é uma alegria, é uma alegria a gente ver cada um de vocês, cada um de vocês evoluindo, cada um de vocês expandindo. Essa semana eu tive uma experiência... Deixa eu só fechar a porta aqui, porque a gente está com as crianças hoje aqui. Obrigada. A Evelina, a qualquer momento, pode aparecer por aí também. A gente está com o garotado hoje em casa. Amanhã é Dia das Mães, né? Então, estamos nos preparativos aqui para o Dia das Mães. A Evelina já está por aqui também. Então, nós tivemos uma experiência muito... A questão da gente... De um trabalho de mentoria, né? De um trabalho de mentoria. Eu sei que aqui tem pessoas que talvez já fizeram, acredito que tem aqui gente que está fazendo mentoria comigo, e eu tive uma pessoa que está fazendo mentoria comigo, que ela fez o primeiro módulo do treinamento de reprogramação quântica celular. Ela me procurou, ela estava com um câncer muito virulento, e eu recomendei naquela ocasião, a gente estava indo para São Paulo no primeiro treinamento, que ela fizesse o treinamento. Se ela pudesse, ela fizesse a mentoria comigo. E também acompanhamento com a Evelina. Então, isso vem acontecendo, e a gente está muito satisfeito com... Apesar dela estar quase um ano fazendo quimioterapia, um trabalho extremamente... Algo extremamente agressivo. Não sei como existe esse tipo de tratamento ainda hoje. Já existem as microdoses de quimioterapia, e a maioria das pessoas nem sabem, porque o negócio é muito virulento, é muito violento, é muito destrutivo. Então, as pessoas ficam... E ela, mesmo assim, está conseguindo manter-se acima de 7 mil na escala de Bovis, e está no último nível da coragem. Só que ela, quando eu a atendi, na quarta-feira, ela estava, mais ou menos, receosa, porque no outro dia, logo cedo, ela ia fazer a quimioterapia, e ela fica muito debilitada. E eu ensinei uma técnica para ela, um mantra, e pedi que ela usasse também o sabonete, o sabonete quântico. Olha só que interessante. Foi a primeira experiência, foi um insight que eu tive, além de outras orientações que eu dei para ela, mas foram essas duas, um mantra muito poderoso, para que ela pudesse se manter no estado de presença, e tirar, trazer para um estado de tranquilidade, e usasse o sabonete, desde que dormisse já com o sabonete, e fosse de táxi, ouvindo o mantra, com o sabonete na mão, e ela passasse toda a quimioterapia, segurando o sabonete, e ouvindo o mantra. Então, assim eu fiz, e eu disse, me dê um retorno, assim que você puder. E ela me mandou um retorno no meio da tarde. Ela estava muito surpresa, porque normalmente ela saia à noite da quimioterapia, muito arrasada. E ela conseguiu, dessa vez, chegar em casa às três horas, ela já tinha vontade, estava se sentindo muito bem. Então, assim, esse é um papel de um mentor. O papel do mentor é exatamente aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente intui, aquilo que a gente tem uma compreensão, aquilo que a gente pratica, sobretudo, porque eu ensino aquilo que eu faço. Ontem eu estava também, agora eu acabei de ver aqui com o Alice Nelson, estava aqui também com a mentoria comigo, que estava dando toda uma orientação para ele, para próstata, para rinite. Então, tudo aquilo que eu aprendi, que eu faço, que eu me cuido, porque o meu plano de saúde é o meu estilo de vida, então eu compartilho com alegria, com as pessoas, e fico muito feliz vendo as pessoas tendo essa disponibilidade de investir na sua vida, na sua qualidade de vida. E a gente vive tempos difíceis, a gente vive tempos de muita negatividade, a gente vive momentos onde as pessoas estão muito surrupiadas pela mentira, muita mentira, as pessoas normalizaram a mentira, normalizaram a violência, normalizaram a agressividade. Eu fico impressionado quando eu vejo o nível dos debates, às vezes, de políticos, como eles têm um tom agressivo, de pastores, como têm um tom extremamente violento, agressivo, destrutivo. Então, assim, é uma desconexão muito grande do verdadeiro poder. Porque, normalmente, essas pessoas que gritam, que gesticulam, que ameaçam, são pessoas que vivem muito cheias de medo, porque as pessoas que estão no poder, elas não gritam, elas não agem dessa maneira, elas não infernizam, elas não mentem, porque elas estão dentro de uma outra lógica de realidade, entendeu? Infelizmente, as pessoas hoje estão muito influenciadas por mentiras, por pessoas muito desequilibradas, energeticamente, espiritualmente, e que atingem o poder, exatamente porque, como a maioria das pessoas estão ancoradas em baixas frequências, elas terminam se identificando com essas pessoas, achando que elas são capazes de representar alguma saída para a vida delas. Isso faz parte só de uma confusão, de falta de clareza, de percepção, que é exatamente o que a gente está buscando trazer, porque cada um está vivendo o seu dilema, cada um está vivendo a sua experiência, cada um de nós está tendo a experiência precisa que possibilita a gente evoluir. E nunca foi mais importante nos dias de hoje a gente ter essa clareza do que é a verdade, do que é a mentira, e como saber diferenciar, como saber se esquivar, como saber identificar padrões atratores negativos, como eu trouxe no workshop que nós fizemos no último sábado, trazendo essa questão dos padrões atratores. E os padrões atratores estão dentro de nós, estão dentro das nossas vivências, estão dentro do nosso aprendizado, coisas que nós não resolvemos bem, sujeira que nós colocamos para debaixo do tapete, não tivemos a coragem de olhar necessariamente. E no dia a dia a gente se comporta de uma forma que termina contribuindo para que a gente atraia ainda mais dificuldades para a nossa vida. Então é muito comum a gente perceber que todos, é natural que todos estão nessa busca, estão nessa busca interior de elevação, de cura, mas é muito comum a gente ver as pessoas agindo muitas vezes de forma contraditória, porque elas não estão tendo clareza do que é a sua verdade interior. E elas confundem a verdade geral com a sua verdade pessoal, que é a verdade que nós temos, aquilo que nós tomamos como referencial de verdade, ele está ligado ao nível de consciência que a gente está. Então, quanto mais, e o que é o nível de consciência? É o patamar que nos coloca diante da realidade, nos traz uma percepção do que é a realidade. E hoje a neurociência traz essa perspectiva de que uma pessoa com 90, a partir de 35 anos ou mais, em torno de 95% dos seus impulsos, das suas decisões, quando você vai fazer alguma coisa na sua vida, seja comprar alguma coisa, seja uma decisão, 95% são de matrizes que já estão no nível subconsciente, ou seja, ou mesmo inconsciente. Então, nossas decisões são muito emocionais, são muito emocionais, ou seja, elas são programadas, então muitas vezes nós nos comportamos de forma robótica, de um programa que opera. E quando você está dentro de campos atratores negativos, como eu falei no workshop no final de semana passada, os campos atrativos de negatividades, os grupos de WhatsApp, que hoje viraram uma febre, esses grupos de WhatsApp onde tem muita mentira, muita agressividade, eles estão calibrados em 50, a frequência da apatia. Então, é uma frequência muito baixa, é uma vibração muito baixa. Então, quando você está conectado com essas pessoas, com essas notícias de baixa vibração, com músicas de baixa vibração, porque também as músicas estão sendo compostas hoje para levar as pessoas para níveis também densos, infelizmente, tem muita a indústria que começou nos Estados Unidos essa lógica de atingir as pessoas através dos campos atratores negativos. Então, as músicas é o apelo para as drogas, para o sexo, para o erotismo, para o álcool, para a violência, para o drama, para o sofrimento, a sofrência. Então, você vai levando as pessoas puxando e aí você não percebe que está dentro de uma matrix. Quando você ouve, quando você está convivendo com os mesmos tipos, dentro do mesmo, ouvindo as mesmas notícias, conversando sobre as mesmas coisas, você vai se aprisionando dentro de uma matrix. Então, você vai, a sua percepção e as suas decisões, elas vão ficando, digamos assim, o seu nível de livre-arbítrio, chamado livre-arbítrio, vai ficando quase zero, porque o seu comportamento, você não tem uma liberdade de comportamento. O que você chama de verdade, ele é, muitas vezes, uma expressão de um nível de consciência. Quanto mais baixo for o nível de consciência, é mais dura, mas essa verdade é limitada. Então, a verdade, na verdade, é algo que está associado ao seu nível de consciência, ao seu nível de percepção, ao seu nível de evolução. Por isso que você pode ter pessoas que estão, hoje a gente, as pessoas perderam exatamente nessa lógica da agressividade que tomou conta da nossa sociedade, das pessoas falarem de uma forma agressiva, das pessoas desrespeitarem a outra, das pessoas trabalharem muito no sentido de destruir moralmente a outra pessoa. Então, assim, não é você mostrar o que você tem de bom, é você destruir o outro. Então, é uma lógica muito malévola, muito negativa, muito destrutiva, porque essas pessoas, elas não têm, elas estão em um nível de consciência muito baixo e elas não têm nenhuma clareza do que elas estão plantando para elas mesmas. Elas não têm nenhuma clareza de que a lei de causa e efeito, a chamada lei do karma, ela é implacável. Não é que tem um Deus que vai lhe punir, é você que está criando aí uma caderneta de poupança, você pode estar criando uma caderneta de poupança que está sendo, que está associada aos atratores negativos, na forma como você fala, é cuidado muito como você fala, porque a fala é onde nós temos mais pendências kármicas, porque é uma seta que vai, então cuidado com o que você fala, como você fala, a forma como você fala, é uma seta que vai, essa seta que vai, ela não volta, não tem, então ela pode causar um ferimento, ela pode causar um ferimento e muitas vezes é exatamente essa seta que vai, por isso que você tem que ter muito cuidado ao falar algo com raiva, respira, 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 dá um tempo para que você não se arrependa do que você disse, do que você fez, porque na hora que a gente está dominado pela raiva, pela ira, nós estamos exatamente prisioneiros, nós bloqueamos o nosso córtex frontal, nós perdemos a capacidade de discernimento e aí você tende a agir de uma forma onde você vai ser duro com alguém, mas sobretudo com você, você vai criar obstáculos para você, então assim, essa percepção da verdade é a gente perceber se aquilo que a gente considera a nossa verdade, ela é boa para o outro, ela é boa para você, ela é boa para o mundo, ela é boa para você, então esse aspecto do que é bom para, se você faz o bem ao outro, isso volta para você, se você faz o mal ao outro, também, então o que é bom, essa lógica de uma ética de bondade, ela permeia o sentido do que é verdade, porque se aquilo que você está fazendo não importa como os outros estejam, independe de como os outros estejam, você está preocupado apenas com você, isso é um risco, porque nós somos seres interconectados, nós fazemos parte de uma rede e aquilo que a gente está fazendo ao outro, a gente está fazendo a nós mesmos, então procure sempre ver se aquilo que você considera que é verdade, ela é benéfica para as pessoas que estão em torno de você, ela é benéfica para o mundo, ela faz o mundo melhor, ela traz mais esperança, ela traz mais alegria, ela traz mais inspiração, traz mais amorosidade, traz mais consistência, traz mais dignidade para as pessoas, porque as pessoas, a gente está precisando de um mundo mais amoroso, mais afetivo, nós somos movidos por afeto, nós somos movidos por amor, então tudo aquilo que toda a ação sua que não seja motivada, que seja motivada, então se você tem uma motivação de destruir alguém porque ela pensa diferente de você, então vá devagar com isso aí, vá devagar porque você pode estar causando um sério problema para a sua vida, assim, essa coisa como as pessoas mentem hoje em dia é uma coisa assustadora, elas não têm nenhuma consciência espiritual do que estão fazendo, então assim, você está mentindo de forma a destruir a imagem, macular a imagem de uma pessoa, então isso é muito grave, é muito grave, além de ser algo legalmente criminoso, você difamar alguém, você caluniar alguém, você está criando um débito, você está criando uma caderneta de poupança que isso vai, essa conta, essa fatura virá, então procure sempre nortear essa busca pela verdade nesse sentido, eu vou, eu vou, eu separei, eu separei aqui umas passagens aqui do, peraí um momento, tenho aqui que o meu, fazer uma transição aqui o meu, o meu suco de, deixa eu ver aqui, estou cheio de argonites aqui na mesa, deixa eu deixar o meu, o meu próprio aqui, né, então deixa eu ver aqui, o que eu organizei aqui para vocês, essa aula, ela vai, essa aula, ela vai fazer parte do programa da mentoria, depois eu falo para vocês mais detalhadamente, eu falei muito rapidamente, depois eu falo sobre o programa da mentoria que nós vamos dar durante dois meses, é uma mentoria que eu estou chamando de mentoria de terapia da consciência, onde nós vamos apoiar as pessoas que estão participando, trazendo clareza sobre o nível de consciência que ela se encontra, ajudando a que elas compreendam os níveis que elas, de consciência que ela pode estar simultaneamente, é muito comum que a gente esteja em determinada área da nossa vida com compreensões mais elevadas e outros com compreensões mais densas, em função da nossa história, cada um tem uma história, e aí a grande questão é como a nossa capacidade, o nosso discernimento de olhar para nós mesmos e aprender, e destravar, e se desenmaranhar, porque nós temos duas opções, nós ficamos estagnados, remoendo, reclamando, ou nós vamos para um outro nível. A questão é saber como ir para o outro nível. Então, esse é o meu papel aqui com vocês, estar trazendo clareza em função das minhas próprias experiências como professor de pessoas livres, como mentor, e que estou estudando e que estou me aperfeiçoando o tempo todo numa busca incessante, porque essa é a razão para mim de existir. Quanto mais compreensão é uma compreensão elevada das coisas que eu tenho, mais feliz eu me sinto e mais pessoas eu posso ajudar. Ou seja, mais eu posso olhar para trás e estender a mão para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Eu estou aqui exatamente, o meu tempo aqui é muito curto, e eu, em função do dom que eu tenho de compreensão, de estudo, do aprendizado que me foi disponibilizado, dessa parceria de vida que eu estou tendo agora iluminada com a Eveline, que está também nos levando a uma compreensão ainda mais elevada dos nossos próprios processos e que a gente pode também conjuntamente ajudar ainda mais pessoas. Então, eu vou citar algumas passagens que depois eu vou transformar isso em slides para as pessoas que vão fazer em mentoria para que eles tenham esse conteúdo. Então, veja bem, a confusão em torno da natureza da verdade pode ser atenuada se calibrarmos o nível de verdade das perguntas bem como das respostas. Então, é muito interessante, porque o trabalho do David Hawkes é baseado em cinesiologia aplicada, que é exatamente você entender que o seu corpo, o nosso corpo é um corpo que é alimentado pelo espírito, pela inteligência da criação. Então, tudo que é contrário a essa inteligência faz com que o corpo se enfraqueça. O corpo se enfraquece, você perde força muscular. Se você contar uma mentira, você perde força muscular. Se você comer um alimento que faz mal para você, você perde força muscular. Então, existe uma capacidade inerente, uma inteligência do nosso corpo, mente, extraordinária. Então, todo o trabalho do David Hawkes é baseado exatamente na cinesiologia aplicada, que é do teste muscular. Essa semana, eu estava fazendo aqui o teste mostrando para o filho de Aveline sobre os livros que ele está lendo, porque a gente está buscando cada vez mais elevar a vibração das crianças, e a gente vai receber agora a Maitê. Então, a gente quer exatamente direcionar a educação, o que as crianças estão vendo? As crianças estão vendo muita porcaria, muita coisa negativa, lendo muita coisa negativa. Na televisão é muito apelo de violência, muita coisa densa, é muita ação, é muito estresse. Então, as crianças vão entrando por essas loucuras que a gente está vendo de tanta violência, porque a formação é violenta. E se você, pai e mãe, não olha para isso, seu filho vai aprender a moral que ele vai ter, é a moral, ou seja, é uma desconexão com a verdadeira moral. A moral está ligada à questão das leis espirituais. E o que a gente vê hoje no dia a dia, muitas vezes, é a falsa moralidade imperando no mundo, que é regido por mentiras, por falsos interesses, políticos ou religiosos. Então, é muito importante você calibrar a pergunta que você vai fazer. Então, no caso do Gustavo, eu fiz um teste aqui com dois livros dele, mostrando que um dos livros tinha um nível de verdade maior, ou seja, ele deixava ele mais forte, o outro enfraquecia. Você pode fazer isso com os alimentos. Você pode usar também a radiestesia quântica, que é exatamente o treinamento que nós já fizemos três turmas. Vamos lançar agora a quarta turma também. E é essencial para o pessoal de reprogramação quântica celular dominar a radiestesia. O teste muscular, ele tem alguns pré-requisitos para você fazer o teste muscular, como também a radiestesia tem, que é exatamente essa questão da integridade, da neutralidade. Você está em um campo de neutralidade sem expectativa, porque tudo isso você está, quando você está fazendo radiestesia, você está dentro de um campo ali onde você, é o seu campo e da pessoa que você está ferindo ou de alguma coisa que você está ferindo. Então, você tem que deixar que o campo apere sem a sua interferência. Então, os paradoxos e ambiguidades surgem de uma confusão quanto aos níveis de consciência. Uma resposta verdadeira apenas no seu próprio nível de consciência. Então, isso é muito importante você ter clareza, porque às vezes você está conversando com pessoas que estão em nível de consciência, pode estar em uma distância muito grande, você pode estar em diferenças muito grande. E por isso que há essa confusão, porque as pessoas quando estão falando de nível de consciência diferentes, elas estão vendo coisas diferentes, elas percebem o mundo através de uma outra ótica, elas veem Deus através de outra ótica, elas veem a religião através de outra ótica, elas veem a política através de outra ótica, elas veem a cultura através de outra ótica, elas veem a sexualidade de maneira diferente muitas vezes, muitas vezes contraditórias, por isso essas confusões que a gente tem na nossa sociedade. Então, eu fico imaginando, como eu estou sempre olhando para uma perspectiva de uma humanidade melhor, que a gente precisava ter uma escola da consciência para as crianças, já para os pais, né? Então, assim, olha qual o nível de consciência que você está, isso aí, esse programa de TV que você assiste, qual o nível de consciência? Qual o nível de saúde do que você está vendo? Então, aí você vai entender que há, a verdade, se você está operando dentro de uma faixa de frequência, de compreensão, a sua visão de verdade está associada àquilo ali, né? Ou seja, é a verdade associada a um nível de percepção, não é que é a verdade das coisas, é a verdade dentro daquela compreensão e, às vezes, é uma compreensão restrita, né? Então, quanto mais, à medida que nós vamos estudando, nos aprofundando, né? Tendo essa clareza de que o universo, ele está sempre conspirando, no sentido de que a gente evolua, né? Então, como é que eu posso identificar que uma verdade que eu piamente acredito não é tão verdade assim, ou é uma meia-verdade, ou é uma verdade fraca, né? É porque você não está bem, sua vida não está bem, né? Se a gente vai olhando para como você está, qual é a resposta do mundo a você, qual é a resposta das pessoas a você, qual é a resposta da vida a você, entendeu? Então, uma forma da gente perceber que nós precisamos melhorar é ver como a vida está respondendo para a gente, entendeu? Então, às vezes, perceber que nós temos que ter a humildade de rever a nossa compreensão, né? E isso requer essa busca pelo autoconhecimento, essa vontade de aprender cada vez mais, né? De estar próximo de pessoas que já sabem mais do que você, né? que estão disponibilizando também um conhecimento que tem esse potencial de puxar você para um outro nível, né? Assim, uma resposta pode ser correta, veja bem, uma resposta pode ser correta, mas simultaneamente inválida, como, imagina uma nota musical tocada corretamente, mas no lugar errado da partitura, entendeu? Então, você está botando o dó, mas você está botando a nota certa, tô, aí você diz, não tô, eu estou usando o dó, não é o dó? É, mas só que você está botando o dó no lugar errado, né? Ou seja, você tem uma sinfonia para botar o dó lá no determinado lugar da partitura, você está botando antecipadamente, está botando depois, entendeu? Então, assim, não, mas não é dó? É dó, mas você está botando o dó no lugar errado, entendeu? Ou seja, não é válido como você está fazendo, então, às vezes, é exatamente isso que a gente precisa ter essa compreensão. As observações são reflexos dos estados de consciência específicos e são válidas apenas no seu próprio nível de consciência. Como tal, todos os meios de abordagem tem, de um tema, tem limitações, né? Existem limitações porque está limitado exatamente a forma como você compreende as coisas. É por isso que é uma alegria o movimento ascendente da evolução porque a gente vai refinando a nossa compreensão. A gente vai, eu gosto muito daquela frase do Raul Seixas, tem uma música do Raul Seixas que ele diz, a gente passa a vida inteira travando a inútil, luta com os galhos sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho, né? Então, muitas vezes nós vivemos emaranhados nos galhos, na superficialidade das coisas, por isso essa importância de estudar, por isso essa importância de se aprofundar, de se abrir para, né? Para se abrir para horizontes mais espaçosos possíveis, né? Por isso que eu estudo todas as tradições espirituais, eu estudo várias correntes literárias, né? Científicas, para que eu possa dali fazer as conexões, fazer as conexões e ter visões de mundo ampliadas. Claro que eu vou buscar sempre as melhores referências, né? Vou buscar referências porque dentro, dentro de, se você pegar dentro da política, você vai pegar dentro da política pessoas íntegras em todas as áreas, você vai pegar um liberal que é íntegro, um neoliberal, uma pessoa de direita que é íntegro, uma pessoa de esquerda, seja lá de qual tendência política for, você vai pegar pessoas que são pensadores honestos naquilo que eles acreditam. E você vai pegar os falsos, os mentirosos, as pessoas que distorcem, você vai pegar a mesma coisa na religião. Se você for olhar para a origem das religiões, como eu estudo muitas tradições espirituais, a essência das religiões, todas elas são muito boas, são maravilhosas. Mas o que é que acontece? Quando o mestre passa a informação, muitas vezes a pessoa que recebe a informação está num nível de consciência muito baixo, muito abaixo. O que ela faz? Ela distorce. O que eu tenho visto de pastores, de padres, falando coisas, os caras com a raiva, parece que eles estão em outro campo. Então, assim, eles pegam o conhecimento e distorcem, e manipulam. Por isso que muitos pastores estão se suicidando. O nível de suicídio de pastores é muito grande. padres, padres envolvidos em questão de abuso sexual. Então, você vê que as pessoas estão assim, eles estão ali, mas eles não compreenderam. Eles estão muito distantes da fonte. E aí você vai entender por que, no caso do cristianismo, hoje uma queda brutal do cristianismo, acho que foi talvez uma das religiões que mais caíram energeticamente, sem falar também dos fundamentalistas muçulmanos, que caem muito, porque são pessoas que interpretaram de uma forma limitada e geram sofrimento. Elas sofrem e elas promovem sofrimento através de uma compreensão limitada. Uma afirmação, ela pode ser verdadeira num grau de compreensão elevado, mas ela pode ser incompreensível para uma mente média. Portanto, o seu valor é passível de ser corrompido quando é distorcida pelas limitações do ouvinte, entendeu? Então, é por isso que Jesus, quando ele foi ali na cruz, ele disse, pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazem. Ou seja, o cara está falando de amor, o cara está trazendo uma mensagem libertadora e os caras escolhem ele entre um ladrão para ser crucificado. E era o povo dele, né? Então, assim, é um nível de ignorância brutal, né? Exatamente onde você está ali, um comportamento de manada, você está dentro de uma matrix, de uma visão limitada das coisas, de repente você está dentro de um tesouro. É muito possível que se um mestre como Jesus voltasse hoje, se ele tivesse, por parte de muitos cristãos, talvez a maioria, eles não fossem compreendidos, ele não fosse compreendido de novo, não fosse compreendido de novo, infelizmente. Mas, claro, que já tem muita gente, ele teria muito mais defensores hoje, porque muitas pessoas também também evoluíram, a gente está num mundo que a média do mundo está na coragem, está um pouquinho acima da coragem, mas não chegou nem na neutralidade, na faixa 206, 204, 206, então houve um acréscimo aí, até a década de 90 estávamos no orgulho, então houve, então as pessoas que estão evoluindo, que é exatamente o nosso trabalho também de inspirar vocês a evoluírem, é porque vocês que evoluem, que estão subindo na escala, vocês estão puxando a humanidade toda para cima, o mundo vai ficando melhor, e aí você vai se beneficiando cada vez mais disso também, né? Essa foi, ó, uma afirmação pode ser verdadeira num grau de compreensão elevado, mas incompreensível para a mente média, portanto o seu valor é passível de ser corrompido quando é distorcida pela limitação do ouvinte, essa foi a sina das religiões ao longo dos tempos, quando alegações com origem em nível de consciência elevados são mal interpretados por seguidores em posições de autoridade, né? Então essa é a questão principal, né? Que se mantém a gente ter essa clareza, né? De que você, por isso que é muito importante quando eu, por exemplo, comecei a ler o livro Um Curso em Milagres, né? Eu tive uma certa dificuldade de compreensão, né? Eu lia lentamente, assim, era uma coisa, assim, que tava, requeriria de mim, requeriu de mim um esforço intelectual e espiritual muito grande. À medida que eu fui evoluindo no meu livro de consciência, eu abro o curso de milagres e pra mim tá muito clara a mensagem de hoje, entendeu? Mas, assim, não era, a primeira vez que eu li não era assim, né? Quando eu li as cartas de Cristo a primeira vez não era assim, então quando eu abro hoje pra mim tá claro, porque eu fui evoluindo, foi exatamente expandindo a minha percepção, né? E aí, eu fui acessando, né? Ou seja, tendo uma compreensão mais clara, por isso que de vez em quando eu faço lives, inclusive lendo passagens, interpretando o curso de milagres, já fiz cursos quase que o meu livro mesmo, eu trago várias passagens do curso de milagres, de cartas de Cristo, porque eu passo a ter essa compreensão e sei que essa compreensão ela é útil e cada um de nós, mesmo as pessoas que estão em níveis mais baixos de compreensão, de nível de consciência, elas têm o software, elas têm a tecnologia dentro delas, então nós precisamos inspirar as pessoas pra que elas vão atrás, né? Elas corram atrás dessa possibilidade, né? Essa distorção pode ser vista num grau extremo nos setores fundamentalistas de qualquer religião, a interpretação fundamentalista dos ensinamentos religiosos, ele decorre da negatividade, então você tenha cuidado com isso, se você está dentro de algum circuito religioso, que ele é pautado com a negatividade, isso é uma visão fundamentalista, é uma visão limitada, estreita, é uma visão distorcida do ensinamento dos mestres, né? Mesmo na religião muçulmana, o Maomé, o Maomé estava num nível de iluminação, ele estava acima de setecentos, então a mensagem dele não é essa mensagem dos fundamentalistas de muita violência, de propagação da violência, esse pessoal, os fundamentalistas, eles chegam a estar num nível de trinta na escala Hawkins, né? Então o nível de distorção que eles causam, essas pessoas muito violentas que usam a religião, usam o nome de Deus, mas eles pregam a violência, eles estão em nível de vibração muito baixa, entendeu? Então distorcem e geram muito sofrimento porque uma coisa que eu mais encontro, né? Quando eu... Em mentorias, em cursos que nós já demos e também pessoas que nos procuram privadamente, né? Tirando dúvidas, é sofrimento com religião, né? Eu já ajudei pessoas que hoje são grandes players do mercado e que um dos maiores obstáculos era exatamente a visão religiosa limitada que aprendeu, cheia de culpa, cheia de medo, cheia de pecado na cabeça, cheia de sofrimento, né? Cheia de preconceito, né? E aí termina que as pessoas se distanciam, né? As representações mais baixas da devidade são de um Deus ciumento, vingativo, irado, um Deus da morte, longe do Deus da misericórdia, do amor, o Deus da negatividade, justiceira, representa uma glorificação do negativo e proporciona do negativo e proporciona aos seguidores descartar responsabilidade por meio das justificações da crueldade do caos humano. Em geral, a dor e o sofrimento aumentam à medida que nos aproximamos dos níveis mais inferiores de consciência. Então, uma das coisas para a gente identificar se a gente está caindo, se a gente está se estagnando, é exatamente perceber o nível de sofrimento que você está. Quanto maior o nível de sofrimento, significa que você está dentro de uma compreensão limitada do mundo, porque, na verdade, à medida que nós vamos expandindo essas fronteiras da percepção, vamos elevando o nosso nível de consciência, nós vamos limpando essa matriz, vamos tirando o aprendizado e vamos parar de construir carmas negativos. Pelo menos, você tem que diminuir. você tem que diminuir, porque o que você fez no passado, o que nós fizemos no passado, a fatura vai chegar. Bonitinha, ela vai chegar. Ela vai chegar em forma de algum desafio. Entendeu? Então, você precisa não estar repetindo, por isso que o aprendizado é necessário, por isso que estudar é necessário, por isso que praticar, que estar junto de pessoas mais evoluídas é fundamental para ajudar você a acelerar o seu processo, porque senão você fica ali ruminando a vida toda, sofrendo, 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 e buscando ali paliativos, buscando paliativos, ou seja, remediando, remediando, se ferindo, você vai buscar remedia, se ferindo, tomando medicamentos agressivos, infelizmente, que é o que a maioria das pessoas fazem. Descobrimos a verdade sobre nós mesmos, porque as perguntas são meros reflexos dos nossos motivos, objetivos e níveis de consciência. É sempre informativo calibrar, não a resposta, mas a pergunta. Então, assim, você e do RQC, que já fizeram o treinamento, o curso de radiestesia quântica, você pode calibrar a pergunta que você está fazendo, o nível, o nível da pergunta que você está fazendo. entendeu? Porque você pode estar fazendo a pergunta errada, de uma forma incorreta, de uma forma que está levando a uma resposta, a uma meia-verdade, ou até mesmo a um lugar que não é o que você quer chegar. Entendeu? Então, é muito importante calibrar. No caso do Hawkes, com sinesiologia aplicada, você pode também fazer o teste da força muscular, você estende o braço, a pessoa tem que estar bem hidratada, duas pessoas com um nível de integridade muito alto, requer a sinesiologia aplicada, é algo similar ao radiestesia. As pessoas têm que ter um nível de integridade muito alto que você está trabalhando com isso. Você não pode estar ali desejando que tenha um resultado que seja do seu interesse pessoal. Não é assim que você faz, você está interferindo, você não está agindo com integridade, entende? É por isso que todo esse trabalho energético, vocês que já estão atendendo com reprogramação quântica celular, vocês que já estão se inscrevendo na reprogramação quântica 2, que vão atender, daqui a pouco vão estar tendo a sua própria grégora, então é muito importante a dignidade, é muito importante você estar expandindo o seu nível de consciência, o seu desejo de contribuir de fato para o mundo melhor. Então quanto mais verdade, e aí o que acontece? O seu nível de verdade vai subindo, porque quando você está voltado para o bem maior, você não está colocando você em primeiro plano e os outros que se dane, pelo amor de Deus, não faça isso. Então você precisa agir com honestidade, você precisa agir de uma forma, é o que eu chamo de uma ética universal, porque você vai parar de construir conta de poupança negativa, entendeu? Nós precisamos agora, a partir do momento que a gente adquire uma clareza, uma lucidez das coisas, a gente precisa diminuir. Claro que nós, por não estarmos num nível evoluído, podemos cometer erros. Então os erros, eles vão nos trazer uma oportunidade de aprendizado. os desafios, eles vão trazer uma oportunidade de aprendizado. Então você precisa ter essa, aumentar esse leque de potencialidade para que você possa estar tendo clareza que a partir de agora, você está voltado para um movimento interior de parar de gerar sofrimento para você e para o mundo. Entendeu? porque quando nós não temos essa clareza, nós estamos ali, nós estamos ali atrapalhando a nossa própria vida, sem perceber e botando a culpa nos outros, de uma culpa nos outros. Então assim, essa é a questão principal, quando a gente percebe que nós podemos estar criando condições melhores para a gente. mas as condições melhores para a gente elas vão depender dessa compreensão, por isso que investir em conhecimento, está estudando, por exemplo, o treinamento de reprogramação quântica celular, para quem não fez ainda, é algo extraordinário, porque ele está potencializando você subir 25 pontos em um único dia na escala, quando a maioria das pessoas passa a vida inteira e sobe pouco mais de 5 pontos. Então nós já tivemos casos e isso vem aumentando. A Maripê Pacífico que fez o RQC Online, ela deve estar aqui hoje, ela subiu 75 pontos no sábado, no domingo passado. Então isso significa que você está dando um empurrão para cima para que você possa acelerar o seu processo e aí é onde você vai manter a vigilância. Agora cuidado para dizer, não, agora eu subi e vou ficar aqui deitado na rede e a minha vida está resolvida. Não é assim, viu gente? Não é assim, né? Quanto mais alto você atinge níveis mais altos, sua responsabilidade aumenta, pelo amor de Deus. Não vamos entrar num assim, não, agora eu sou o tal, agora eu sou o máximo. Não, nós tivemos aí em São Paulo duas pessoas que subiram 110 pontos, uma pessoa que subiu 100 pontos, outra subiu 75. Então a última, a última passagem em São Paulo foi assim, um recorde, né, de elevação de nível de consciência numa puxada mais alta, né? e aí vem aquela coisa, a irmã Elionice, eu não sei se ela está aqui, com 90 anos ela subiu, ela subiu 110 pontos lá em Fortaleza, ninguém nunca tinha acontecido isso, é muito interessante, quando ela subiu, mais duas pessoas subiram, mais uma outra subiu 100, só que a que subiu 100, a Fátima, não sei se a Fátima está aqui, ela subiu para o nível da aceitação, que é um nível muito elevado já, já está ali chegando na razão para chegar na frequência do amor, né? Descobrimos a verdade sobre nós, mesmo porque as perguntas são meros reflexos dos nossos motivos, objetivos e nível de consciência, é sempre informativo calibrar, não a resposta, mas a pergunta. Então quando você for fazer perguntas, calibre o nível da sua pergunta, use a radiestesia, quem não fez o curso de radiestesia, depois eu vou, vou divulgar lá dentro dos grupos, né? Sobretudo para quem já fez a RQC, é essencial você ter o curso de radiestesia quântica, porque você vai aprender a medir o nível de consciência, você vai aprender o nível de saúde, vai aprender o chakras, você vai poder medir o nível de, a qualidade de um medicamento, de um alimento que você está tendo, de uma escolha, de uma decisão que você vai tomar, a energia da sua casa. Aveline, daqui a pouco eu chamo a Aveline para ela dar um oi aí para vocês, né? para vocês, e aí você tem uma ferramenta muito poderosa, né? Que você pode substituir a cinesiologia, né? Que a cinesiologia é força muscular, né? Você pode usar o pêndulo, né? A medida que você se aperfeiçoa, o pêndulo passa a ser uma ferramenta poderosa. No caso de um programa de televisão, é possível afirmar instantaneamente se o entrevistador ou o entrevistado dizem a verdade. Você pode usar isso, né? Você pode identificar as pessoas que você segue, os políticos que você segue, se eles falam a verdade, se eles são pessoas que estão voltadas para o interesse do país ou se estão voltadas para os seus interesses. Você pode fazer tudo isso, né? Você pode fazer tudo isso porque você pode fazer escolhas melhores, né? Energéticas melhores, né? Se estão disserem a verdade e se disserem qual é o nível dessa verdade, né? Se fizer essa experiência durante um noticiário, o Hawks diz, você pode chegar à conclusão chocante de que em algumas ocasiões a maioria das figuras públicas estão mentindo, né? Então, daí, para que você possa, né? Nessa, se você está em busca da verdade, por que é que você segue uma pessoa que mente? Por que é que você está seguindo uma pessoa que mente? Então, assim, por quê? O que é que leva você a seguir uma pessoa que claramente mente? Ou seja, ela falta com a verdade, né? Qual é o seu objetivo? Que tipo de pessoa você quer que esteja ali representando, seja um representante seu, é uma pessoa que mente? Então, assim, isso leva a você olhar para você mesmo, né? Então, à medida que a gente passa a perceber o que é que está nos motivando na vida, a gente percebe, mas por que é que eu estou tendo essa motivação? Por que é que isso? Por que é que eu sou atraído por pessoas que mentem, por pessoas que são agressivas, por pessoas que pregam a violência, né? A exclusão. O que é que me leva? E aí você pode, de repente, tomar isso como referencial para olhar as suas motivações, o que é que você precisa aprender, o que é que essa pessoa está convidando você para aprender também. Nesse universo interligado, as melhorias do mundo privado melhoram, do nosso mundo privado melhoram o mundo globalmente. Então, você está afetando o mundo nesse momento, nós estamos afetando o mundo nesse momento. Cada vez que eu me inspiro, melhoro como ser humano, o mundo fica melhor. E isso volta para mim. o mundo fica melhor e eu me beneficio de um mundo melhor. Flutuamos no nível coletivo de consciência da humanidade de modo que qualquer incremento que adicionarmos a ele nos será devolvido. Então, é muito importante essa lógica do é dando que se recebe. Então, por que é importante você ser uma pessoa melhor? Olha, porque o mundo vai ficar melhor e você vai ganhar com isso. É simples assim. O mundo você está colhendo os frutos do que você está plantando. Todos contribuímos para a flutuabilidade comum com esforço para beneficiar a vida. O que fazemos? Veja bem, preste bem atenção nisso aí. O que nós fazemos para valorizar a vida nos beneficia automaticamente. Então, é isso aí que você pode tomar como referencial do que é verdade. O que você está fazendo beneficia a vida? é isso, né? Então, esse é um referencial de você entender o nível de verdade. Qual o benefício daquilo, das suas ações, das suas atitudes, do que você está pensando, do que você está falando, o que é que isso está beneficiando a vida, está melhorando o mundo. Então, quanto mais alto foi esse nível de benefício, mais beneficiado você vai ser. O que fazemos para beneficiar, para valorizar a vida, nos beneficia automaticamente, porque estamos incluídos naquilo que é a vida. É simples assim, a matemática é bem simples. Nós fazemos parte da rede da vida. Então, tudo que a gente faz pela vida, de bom, volta para a gente. Nós somos a vida. É uma verdade científica que é bom para ti, é bom para mim. Então, isso é fundamental. No universo, onde a água corre para a água, chamamos a nós aquilo que emanamos. Olha, gente, isso é a lei de causa e efeito, é a lei do karma. A água corre para a água. A água, o destino do rio é o mar, não é isso mesmo? O destino dos córregos é o rio, ou seja, semelhante, atraindo semelhante. Então, nós vamos também, nós vamos atrair aquilo que nós estamos emanando. As consequências podem surgir de forma inesperada. Então, quando você passa a ter essa consciência, fazer o bem, sem olhar para quem agir de uma forma ética. Hoje, nós fomos almoçar com as crianças e quando eu fui pagar a conta, eu vi que o garçom esqueceu, a gente pediu lá um litro de suco e ele não botou na conta. e eu fui pagar a conta e vi que ele não botou. Então, essas pequenas coisas, entendeu? Eu poderia optar em não pagar. Não, o erro foi dele. Quando ele foi pegar lá, a Pelina, que estava com a nota, ele não estava na hora na mesa, eu disse, não, passa aqui depois, coloque aí lá. Ele não passou, eu não tinha visto se ele passou numa hora que eu não estava na mesa. mas aí automaticamente quando eu fui pagar a conta, eu disse para a senhora, olha, está faltando aqui um litro de suco que eu pedi. Então, assim, isso faz bem, estou agindo de uma forma ética, não estou tirando proveito de uma situação, entendeu? Pelas mínimas coisas, entendeu? Então, é muito importante que você haja com um retidão, com honestidade, porque assim, a fatura vem, o fato de você ser honesto, esse retorno pode vir de alguma coisa que eu também esqueci de cobrar de alguém e a pessoa chega e diz, você esqueceu de cobrar. Teve uma vez que nós mandamos, acho que foi dois livros para uma mesma pessoa e a pessoa agiu assim também, ela disse, olha, vocês se enganaram, vocês mandaram um livro, mandaram dois, eu pedi um, mandaram dois livros iguais, entendeu? Então, quando a gente age dentro de uma ética universal, voltada, assim, não precisa, ninguém sabia, mas ninguém está sabendo que eu não vou, que eu não vou pagar o sucesso, mas tá, é energia, isso é energia, então não se engane, não se engane, não se engane, procure fazer as coisas da maneira justa, correta, honesta, entendeu? Porque você vai ser surpreendido a qualquer momento, você pode estar de forma, inesperada, tendo as consequências disso, as mesmas coisas são, a mesma coisa é a negatividade, você tá mentindo, esse povo que vive mentindo aí, né, achando que você vai, de repente, você vai ter, né, isso, essa fatura vai, em algum momento, de forma inesperada, chegar pra você também, né, você tá agindo de maneira desonesta, tá tendo ganho desonesto, tá deteriorando a vida de alguém, mentindo, né, sobre a vida de alguém, então isso vai voltar pra você também, da mesma, de uma forma inesperada, né, de uma forma inesperada, e de uma forma, né, que você jamais gostaria que acontecesse, então, é assim que a gente precisa, né, ter essa compreensão. O nosso trabalho, preste atenção, isso aqui que eu vou dizer, tá, o nosso trabalho interior, é semelhante a criar uma conta bancária, da qual não fazemos levantamento, segundo a nossa vontade, né, então assim, é uma conta que tá lá, né, ela, né, você não, você não tem, assim, não é você que decide quando é que vem os dividendos, né, nós não decidimos, né, nós não decidimos, né, a disponibilidade dos fundos é determinada por um campo de energia sutil que aguarda um sinal para produzir o retorno desse poder na nossa vida, pode ser o poder, se é uma ação boa, né, mas pode ser a força, né, a força que prende, né, a força que trava a nossa vida, né, quando é uma ação negativa, né, a transição, veja bem, a transição do falso para o verdadeiro é a essência da cura, de tudo que é visível e invisível no universo, né, então essa é a questão principal, né, essa é a questão, essa é a questão principal, é que nós vamos trabalhar dentro do, dessa mentoria, da mentoria, que eu tô chamando de mentoria terapia, opa, alguém abriu, alguém abriu o microfone, então nós vamos, eu preferi deixar para começar, vamos iniciar, acho que no dia 27, no último sábado do mês, né, então as pessoas que entrarem na mentoria, né, então nós vamos ter dois meses, esse conteúdo aqui depois ele vai ser, ele vai ser baixado, ele vai ser disponibilizado depois da plataforma na mentoria, né, eu devo dar mais um, vou dar uma aula na quarta, talvez ainda no outro sábado eu faço uma, uma preparação para a mentoria, é, e aí vocês, aquelas pessoas, né, o pessoal do RQC mesmo, esse é um conteúdo que eu acho muito importante para vocês, né, e as outras pessoas que não estão no RQC, você, porque você está se preparando para uma, uma, uma nova humanidade, para ser uma pessoa melhor, para estar, é, puxando, né, o seu nível de consciência para cima, suas ações no mundo, elas passam a ser uma outra, é, tem outros referenciais, e você passa a, 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 exatamente essa, essa, essa conta, né, essa, essa conta, né, essa conta bancária, né, essa conta bancária energética, você tem que qualificar ela, né, você tem que qualificar ela, né, você tem que qualificar ela, porque o que você já plantou, você vai colher, né, para o bem ou para o mal, né, não tem ninguém lhe punindo, não, é você que está aprendendo, nós estamos aprendendo a partir das nossas ações, então, a partir de agora, à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai se desprendendo, vai se, vai se determinando a evoluir, ser uma pessoa melhor, nós vamos exatamente, é, passar a criar uma, uma conta bancária positiva, né, para que a gente possa ser surpreendido com a coisa boa, a qualquer momento da nossa vida, entendeu? Ao invés de estar sendo surpreendido pelas, pelas desgraças, pelas tragédias, pelas doenças, né, pela negatividade, né, ou seja, essa transição do falso para o verdadeiro, ou seja, está voltado para a verdade, não seguir pessoas que mentem, né, assim, tem uma postura, é, ética, em todas as situações, é fundamental, então, essa é a essência da cura, né, a busca pela verdade é a essência da cura, né, de tudo que é visível e invisível, e lembre que a verdade, ela está associada ao seu nível de consciência, ela pode ser refinada, ela pode ser purificada, ela pode ser aprimorada, então, você pode melhorar, né, todos os dias, todos nós podemos melhorar todos os dias, né, então, gente, é, a mentoria vai ser no dia, é, nós vamos estar iniciando, eu acredito que é dia 27, se eu não me engano, é, eu disponibilizei também para as pessoas que vão fazer a mentoria um trabalho, né, que eu fiz, eu acho que foi o ano passado, é, foi o ano passado, um trabalho muito vigoroso, né, que foi uma certificação, é, em física quântica aplicada ao cotidiano, então, as pessoas vão receber esse treinamento, né, foram seis, foi, foi tipo uma mentoria, né, né, onde eu tive algumas aulas eixo, então, foram em torno de cinco, seis aulas, né, de três horas de duração, aproximadamente, onde eu destrinchei todos os princípios da física quântica e levando para o cotidiano, como aplicar, né, o princípio da, é, da, da complementaridade, o princípio da, é, o princípio da não localidade quântica, né, é, nós, nós mostramos a questão, teve uma mentoria só sobre a questão da sincronicidade, é, enfim, da interdependência, interconexão, então, nós trouxemos todos, todos os princípios, né, para que você saiba como utilizar, né, da interdependência, da inter, da, 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 é, da, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, que é associado a, é, a hipótese bootstrap, né, é, que tá ligado, é, é, como é que chama, é, coerência, interdependência, esqueci agora o nome, né, mas mostra que nós estamos interligados a todos, né, é, e a todos, e que tem, e que existe um lugar, existe um lugar de honra para cada um de nós, né, precisamos encontrar qual é o nosso lugar, se você precisa tocar a nota na, no lugar certo da partitura, entendeu, né, você não precisa só saber a nota, mas precisa saber qual é o lugar da partitura que você deve colocar a nota, né, para você não tocar dentro da partitura, no lugar errado, daqui a pouco tá, a orquestra louca, lá você toca, não, mas eu tô tocando a nota certa, sim, mas tá tocando no lugar, é, inadequado, né, então, vocês vão receber essa certificação, você vai ter uma certificação em física quântica aplicada ao cotidiano, que eu trouxe não só, é, o conhecimento da física, mas como você utilizar isso no seu dia a dia, e você vai receber também um, um atendimento de placa radiônica, esse curso, ele foi novecentos e noventa e sete reais, tá, essa certificação, e você vai, vai receber uma, uma, um atendimento de placa radiônica, é, com a Eveline, onde você vai escolher uma área da sua vida, então, você pode escolher uma área da sua vida que você quer aprofundar com a Eveline, esse trabalho de placa radiônica, ela tem resultados fantásticos, né, inclusive, a Lúcia, né, lá de Salvador, fez o RQC, ela tava com, recentemente, ela deu um depoimento aqui, acho que foi do próprio, no próprio treinamento, né, o próprio workshop, né, quando ela tava lá travada na questão da aposentadoria, e ela fez a mesa radiônica com a Eveline, ela, e fez também a, é, a placa radiônica, né, é, e ela, ali, ela tinha acabado de, 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 de receber a aposentadoria, tava muito feliz por isso, eu não sei se a Lúcia tá aí, né, então, eu vou chamar a Eveline aqui, porque eu vou procurar, é, alguns, tá aí, Eveline? A Lúcia, Lúcia tá aí, Lúcia? Tô. Pronto, eu tava falando, você contou essa experiência na, na, na semana passada, não foi? Durante o, durante o, o, deixa eu ver aqui, onde é que tá, onde é que tá a Lúcia aqui, durante o nosso encontro, né, e Lúcia é um entusiasta, e quer, quer dar um oi aqui pra gente, Lúcia? Pode ser. Deixa eu chamar ela aqui, então, nem, não tava nem sabendo se ela tá por aqui, então, a Lúcia fez, é, fez o, o RQC, lá em Salvador, ela teve umas experiências muito interessantes, também, de cura, né, com a Orbonit, é, com o sabonete quântico, né, e a semana passada, ela trouxe essa novidade aí, também, que tinha destravado, né, Lúcia? Diga aí, tudo bem com você? É, foi um, foi um, foi um dos temas, né, que, é, é, eu coloquei pra ser trabalhado, né, na mesa com a doutora Eveline, e, assim, eu fiz alguns movimentos, né, fiz uma, mas eu sei que isso tudo tem, realmente, é, a interferência, né, no nível energético aí, a minha busca, juntamente com essa, esse trabalho que foi feito aí, claro, com a doutora Eveline, que, eu não esperava, gente, sinceramente, assim, mesmo eu procurando os recursos, os setores de alguns órgãos e tal, é, mas eu não esperava que fosse, assim, 48 horas, tipo assim, eu telefonei, não resolvi, ligando para o setor onde estava, a pessoa me deu uma orientação, eu fui seguir essa orientação, procurando a ouvidoria, procurei a ouvidoria, só sei que, 48 horas depois, e a menina já tinha me dito, da ouvidoria, que eu precisava aguardar pelo menos oito dias, para ela me dar alguma, alguma novidade, alguma, me dizer alguma coisa. Sonja, por favor, diga o seu, seu, peraí, que Sonja está com o microfone aberto, aí você pode fechar aí o microfone dela. Mas a, isso é a questão da, a questão da mesa radiônica, né, que eu fiz, é, que eu investi, né, com a doutora Eveline, e a cada dia, realmente, eu, eu, eu tenho me, sem nem lhe dizer, se é surpreendida, porque quando a gente se predispõe, né, e acredita que com todo sentimento que a gente, a gente emite quando vai fazer algo dessa forma, de fazer um bem, uma pessoa, né, a espiritualidade se manifesta, a energia que emana, ela é voltada para aquilo, porque, porque a gente está com aquela intenção benéfica para levar a pessoa. Sim. Mas essa pessoa, gente, uma delas, né, não sabe o que significa isso aqui, nunca assistiu, né, ela apenas sabe que aquilo é um curso que eu estou fazendo, que é uma prática que eu estou fazendo, e ela, mesmo que ela não, não saiba, que ela faça, e ela, confiando, fez, está lá com o sabonete quântico, e incrível que quando ela está com o sabonete quântico, do dia que eu dei para cá, ela não passou bem alguns dias, eu disse, olha, continue fazendo o que eu lhe pedi para fazer com o sabonete quântico. e dois, três dias depois, quando eu cheguei na casa dela, a criatura já estava em pé andando, dando conta da vida, ela fez uma cirurgia de alta complexidade, ela tirou dois nódulos, por robótica, né, do único rim que ela tem, gente, porque o outro ela já não tem mais, faz alguns anos, alguns não, muitos anos, mas muito bom. Opa, opa, peraí, 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 que entrou uma interferência aqui. Ih, peraí, deixou. Peraí, peraí, gente, desculpe aí, porque eu... Aí, para vocês verem como são as coisas, eu tenho uma irmã que eu gostaria aqui de relatar, eu tenho uma irmã que fez a cirurgia da mama, tirou, né, o câncer da mama, fez a quimioterapia, todo esse trabalho aí, esse tratamento que, né, era necessário fazer lá com o médico dela, fez, e eu comprei, eu pedi um morgonite e pedi um sabonete quântico, especialmente para dar a ela, mas quando a pessoa não está naquela, vamos dizer assim, ela é evangélica, e eu achei que, né, eu dando a ela, ela podia ir, né, depois eu mandei para ela o nome dos três livros, eu não encontro seus livros aqui em livraria, porque eu já fui para comprar a Livraria Cultura, que é a que tem aqui no Shopping Salvador, aqui perto de mim, eu não acho, aí não achei, para dar para essa colega ler e até para a minha irmã, aí eu não sei como é que, se é que vende realmente, né, e se tem alguma livraria aqui em Salvador que venda. É, normalmente a cultura, a cultura, a Saraiva, a Livraria Curitiba, né, são livrarias que tem, não sei porque... Eu acho que a Saraiva, e a Saraiva que existe ainda, eu acho que não. Eu nem sei, nem sei, tiveram uma livraria que andaram fechando por aí, né, às vezes eles podem não ter no estoque, né, então você pode também fazer o pedido, né, às vezes ele não tem no estoque. Mas você fazendo o pedido conosco, é claro que você já tem o bônus, mas se for uma outra pessoa, né, nós temos... Não, mas eu repare, eu foi na emergência. Ah, na emergência. Porque eu já comprei o Orgonite, chegou direitinho, entendeu? A questão era a demora de chegar, entre a compra e chegar aqui, para o dia que eu queria dar. Ah, entendi, entendi, era o tempo. Entendeu? Aí, como eu já estava no shopping, eu falei, vou fazer um teste, ver se eu encontro algum dos livros. Ela pesquisou lá, mas enfim. Mas, assim, eu dei para minha irmã, dias depois eu questionei a ela, e aí, minha irmã, você está usando? Ela disse que ainda não. Então, deixa no tempo dela, que é que eu posso fazer, né? Eu fiz a parte que eu acho que deveria fazer para que ela acessasse, eu não posso também estar... Porque cada um, é como você disse, professor Wallace, nas primeiras aulas que a gente teve aqui, e até no curso presencial aqui em Salvador. A gente precisa estar realmente com o campo energético, né, é preparado para alcançar, chegar até esse campo que você já está. Então, se algumas pessoas, às vezes a gente fala, faz aquela, essa prática do RQC, tem pessoas que acham que nada mudou. Nada mudou. Às vezes até muda e a pessoa que não tem a percepção. Claro, mas claro. Às vezes estão em níveis... Exatamente. São níveis profundos, né? Imagina uma pessoa que passa 30 anos acreditando em algo. Isso. Você precisa, para chegar ali, precisa do tempo. Então, assim, eu acho que eu quis exigir, vamos dizer assim, eu quis... A vontade de ajudar foi tanta, né, que eu quis que a minha irmã já tivesse essa abertura para chegar a esse alcance. Mas eu não estou agoniada, não. Eu sei que uma hora, né? Claro. Uma hora vai chegar. É. Claro, cada um está no... Cada um está no seu tempo, né? Cada um no seu nível, no seu estágio. É isso aí. São Paulo. É, com certeza. Espera aí que eu estou... Com certeza. Isso aí é um processo que a gente precisa ter essa... É entender que cada pessoa está no seu nível, né? Isso. É aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa está no nível de consciência e não está compreendendo. É aquela... Eu digo sempre aos meus alunos, né? Eu dizia, porque eu estou aposentada, não posso dizer mais. Mas, assim, eu digo sempre a eles que não adianta a gente pegar um livro e dar para uma pessoa que não teve acesso à leitura. Aham. Que é analfabeto. Aquilo ali não vai significar nada. Sim, sim. Para uma pessoa. Ela não vai compreender. Ela não vai saber decifrar. É, aí o que acontece é que, às vezes, uma pessoa analfabeta, ela se sente desafiada a aprender, né? E aí onde está o pulo do gato, né? Então, uma pessoa, às vezes, que não tem uma compreensão de algo, mas ela tem uma intuição de que aquilo pode ser bom para ela. Pois é, mas nem todo mundo está nesse estágio dessa intuição, não, viu, mestre? Está não, está não, com certeza. Não, vão ter uns que vão ignorar. A maioria, talvez. O Jesus falava muito bem disso. Tem uns que não vão só ignorar. Tem uns que vão, como é que chama? Na Igreja Católica, vão ridicularizar. Vão ridicularizar. Na Igreja Católica não tem esse termo, é escomungar. É escomungar. É escomungar. É escomungar. Mas, assim, o importante é que da minha, de cá, do meu lado, foi para oferecer, o melhor para ela. Mas, se ela está lá na fé dela, vencendo, lá no ritmo, está tudo certo. Claro, mas claro, com certeza. É isso mesmo. É a gente ter essa clareza. Jesus falava sobre isso, não dê pérolas aos porcos. Ele dizia, assim, é importante a gente ter paciência. As pessoas, às vezes, não têm a compreensão que a gente tem ainda. E vão, né? Quando eu comecei com esse trabalho, eu já falei para vocês mais de uma vez, né? Que tinha pessoas que achavam que eu estava em louco. Eu já atendi uma pessoa. Estava... Professor, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu... Eu estava louco, né? Eu estava... Eu estou pretendendo comprar, repare, um outro sabonete quântico. E uma outra argonite. Mas, como você já mostrou essa argonite? Com... Em vez de ter as cores laranja, tem azuis, né? Ah, sim. Você está falando da argonite e da RQC2, né? É. Então, essa RQC2, eu só vou poder utilizar quando fizer o RQC2. Confere. Essa RQC2, você... Você, ao se inscrever no treinamento 2, né? Onde você vai poder fazer atendimento coletivo. Você recebe ela como parte do treinamento, entendeu? Tá. Se você quiser adquirir ela separadamente, é possível, né? Agora, no... No RQC2. No curso, você já ganha ela porque ela é material. É porque, veja, qual é a diferença dessa... Dessa... Dessa argonite, né? Você está vendo que o símbolo... O símbolo que nós trabalhamos na primeira é esse símbolo aqui. Isso. É o chane. É o chane, né? Esse agora é o smachwe. É o smachwe, né? Eu vou já lhe chamar, viu, Eveline? Terminando o Lúcio aqui, eu lhe chamo, tá? É o smachwe, né? Então, nós trabalhamos com a egrégora com esse... Nós estávamos trabalhando com a egrégora com esse aqui. Só que nós temos o acesso ao segundo símbolo, entendeu? Nós temos o acesso ao segundo símbolo. E agora nós estamos levando o treinamento, para quem já tem o nível 1, né? Da egrégora, para que vocês possam também atender em egrégora como a gente, tá? E aí vocês vão estar com os dois símbolos, né? Nos dois, ou seja, você recebe o símbolo nível 1 e o nível 2 está, né? Ou seja, aqui. A diferença também é que agora nós vamos trabalhar com a cianita laranja, que vai substituir, né? Onde é que está a pedra da Lua, né? Essa é a pedra da Lua, né? Ela está aqui turbinada com turmalina, né? E aí a gente vai substituir ela pela cianita azul. A vibração dessa pedra, dessa argonite, ela é maior do que a primeira. Claro que ela está vindo com um símbolo a mais, né? Ela está em 16.800. Da mesma forma que a primeira, né? Nós estamos na expectativa de que tenhamos resultados muito interessantes. Inclusive, vamos disponibilizar também o sabonete dela e os pingentes, né? Eu acredito que a partir da próxima semana, ele vai mandar para mim, para que a gente possa avaliar também. A gente só libera... Dessa cor azul. A cor azul. Vai ter o mesmo, vai ter da cor azul, vai ter também o sabonete, né? O sabonete... O primeiro sabonete é esse aqui, né? Então, vai ter agora o sabonete com o novo símbolo, né? Um novo símbolo, né? Então, vocês vão poder adquirir, né? A nossa ideia, Luiz, é fazer no dia 3, o treinamento 2, tá? Para dar tempo a quem pedir, receber ainda a argonite e tal. Mas eu estou pedindo... Todo mundo que já se inscreveu, até agora, já foi pedido as argonites. Então, a gente está vendendo-se já na segunda-feira. Manda o máximo que for possível, né? Para chegar a tempo, né? Porque a gente está querendo essa informação. Mas diga aí. Então, essa previsão é para o dia 27, início 27. Confere. Não, 27 é o... 27 seria... A mentoria. É. Aí, no outro sábado, vai ser o RQC2, entendeu? São duas coisas. Ah, tá. É, vai ser a mentoria. No sábado, a gente começa o trabalho de mentoria, tá? E... Que a mentoria serão... Parece que são quatro ou são oito? São dois meses. Nós vamos fazer de 15 em 15 dias. Porque eu vou passar exatamente tarefas... Assim, vocês... A minha ideia é que vocês estudem o livro, né? O livro eu vou passar lá depois, lá no grupo, quem já escreveu. E eu vou aprofundar esse livro, vou fazer um tipo, uma análise, né? O que eu fiz hoje é um pouco disso, né? Eu fiz um pouco disso. Então, assim, trazer clareza para vocês. Só que na mentoria tem um momento que eu vou ouvir vocês falarem, tá? Então, você vai me trazer a sua questão pessoal. Eu tenho uma questão pessoal nisso aqui. A gente vai... Eveline vai medir o seu nível de consciência, o seu nível de saúde, né? E o seu chacra. Então, a gente vai ter um retrato de cada um de vocês. Cada um também vai fazer a placa com a Eveline. Então, eu vou conversar com a Eveline. E a Eveline, me dá um feedback aí. Qual é a prioridade dessa pessoa? Então, a gente vai estar alinhado, eu e a Eveline, com cada pessoa que está trabalhando. Entendeu? Cada pessoa que vai fazer a mentoria, a gente vai estar acompanhando o processo. E aí, a gente vai poder ajudar. Além da troca, que é muito rica, do compartilhar de experiência entre vocês. Entendeu? Ok. Obrigada pelos informes. De nada. Grande abraço, Lúcia. Vou chamar a Eveline aqui para ela trazer informação para vocês sobre... A mamãe do ano. A mamãe do ano. Está chegando aí. A mamãe do ano está batendo na porta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... É... Espera aí. Deixa eu ver aqui. Para aí. Eu vou chamar a Eveline aqui. Onde é que está a Eveline? Ah, está aqui. Pronto. Pronto. Estamos aqui já com o gato no colo. É, é uma alegria. O alegria é o guardião, né? Ele está ali, o guardião da Maitê. Ele está ali colado o tempo todo. Ah, vou aproveitar já para dar um feliz dia das mães. Para a Eveline, para todo mundo que está aqui, que é a mamãe. É o nosso dia. E deixa eu responder algumas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje. Eu não sei se eu vou dar conta de responder. Eu nem vi as perguntas ainda, viu, gente? Desculpe aí quem fez pergunta. Depois eu respondo, tá? Depois eu vejo. Porque como eu tinha aluno também, o pessoal está perguntando da diferença da mesa e da placa, né? Ah, sim, ótimo. A mesa radiônica, então eu começo fazendo um diagnóstico da pessoa, que é esse diagnóstico que eu vou fazer do pessoal da mentoria, que é ver nível de consciência, chakras e nível de saúde, tá? Aí eu venho para a mesa e alinho as chakras e trabalho as ferramentas que, por radiestesia, a mesa fizer a leitura que você precisa trabalhar nesse momento, dentro dessa uma hora de atendimento que a gente tem, tá? Quem já fez mesa comigo, a única diferença do que eu estou fazendo agora é porque as mesas que eu tenho feito desde o dia 1º de maio estão sendo sem chamada de vídeo por uma orientação espiritual para preservar um pouquinho mais a minha energia e da Maitê, porque o martemis que vem já está no centro aí, tá? Mas eu tenho hoje três vagas de mesa só, porque eu tenho um limite, né? Então, eu só tenho essas três vagas, porém, eu ainda tenho mais vagas de placa. E qual que é a grande diferença? A diferença é que na placa radiônica a gente trabalha um assunto específico, que é o que o pessoal da mentoria também vai ganhar. Por isso que eu fiz responder essa perguntinha, porque daí já responde essa questão da mentoria. Na placa radiônica a gente vai trabalhar uma questão específica. Então, por exemplo, você quer limpar a sua casa. E a gente pega uma placa e faz essa limpeza de casa. Da sua casa, ou do seu negócio, ou ativação da prosperidade, seja para você, ou no seu ponto comercial, tá? Ou a gente pode fazer uma placa ligada a processos judiciais que sejam parados aí na justiça, para a gente ativar tudo isso. Ou a gente pode fazer uma placa voltada à saúde, ou a proteção energética, por exemplo, espiritual, ou a recuperação física, tá? Atuando a nível celular. Então, assim, dependendo do assunto que você quer trabalhar, a gente pega uma plaquinha, tá? No caso das placas, eu tenho um pouquinho mais de vagas. As placas, 245 reais é o valor do investimento. Quem vai fazer a mentoria vai ganhar a uma placa comigo, tá? Aí a gente já pode agendar. Eu, tanto a mesa quanto a placa, apesar de não estar felizmente mais de vídeo, eu gosto que a pessoa traga para mim o que quer que seja trabalhado, né? Então, eu anoto essa peixinha, tiro foto, porque cada placa ou cada mesa é única, né? E aí, depois eu mando todas as notações do que foi trabalhado, o que foi visto, tá? E a placa, às vezes, ela pode ficar ativa por dias, por horas. Eu estou aqui com três placas que estão ativas que vão ficar até semana que vem, entendeu? Então, depende muito do que a gente está trabalhando e qual a necessidade de cada um, tá? Deixa eu ver. Isso, as placas ainda tem um pouquinho mais, Gi. Só as mesas, que eu só tenho três vagas. Acho que eu respondi aqui. O que você quer que eu fale? Não, aí, eu acho que é isso mesmo, da placa radiônica, né? Você já falou. Então, só para que vocês entendam, gente, a Eveline só vai atender até o dia 7 de... Desde junho. 6 de junho, né? Por orientação aí. É porque a partir do dia 8 a Maitê pode chegar. Então, ela teve a orientação aí do seu guia espiritual e até o dia 6. Por isso que ela, antes de Maitê chegar, ela só vai atender até o dia 6. Então, ela tem três vagas de mesa radiônica. A placa, como a demanda para ela é menor, então, ela tem mais vagas na placa. Então, quem tiver interesse. Agora, lembrando que quem vai fazer a mentoria, a mentoria, o investimento da mentoria é de 997 reais, podendo ser parcelado em 12 vezes, você vai receber a placa, que é 245 reais, você vai receber também a certificação em física quântica aplicada ao cotidiano, que é 997 reais. Então, são dois conteúdos. Um prático direto, você já vai estar ali utilizando, naturalmente, né? E vai ter essa possibilidade aí de... E ter também as ferramentas da física quântica para você estar utilizando. Então, é basicamente isso aí, né? Eu vou só, antes de responder aqui as perguntas, mais alguma coisa, Aveline, que você queira acrescentar? Não, alguém... Deixa eu ver aqui. Ana perguntou na Alice, o valor da mesa, 530 reais. Tanto a placa quanto a mesa, você pode fazer por PIX ou parcelado no cartão. Daí você seleciona o número de parcelas, tá? E alguém perguntou assim, se o nível 2 é para quem já está fazendo atendimento. Gente, para você fazer o nível 2, você tem que ter feito o nível 1, tá? E é para quem já está fazendo atendimento? É para quem quer trabalhar em agrega. Se você fez o nível 1. Porém, você fala, mas eu estou atendendo o nível 1 mais a família ainda e tal. Então, você pode continuar atendendo do jeitinho que você está atendendo. Só que, em vez de você atender uma pessoa só, você vai atender mais pessoas ao mesmo tempo, tá? Aí não há limite de quantas pessoas que você vai atender. Contanto que caiba naqueles... Porque a igreja dura 30 minutos, tá? E aí a gente explica certinho como ter feito isso na prática. A gente lê, né? Como se fosse o testemunho, que é o nome completo de batismo, o dado de nascimento, o endereço de cada uma dessas pessoas. Então, há uma preparação antes, há uma leitura de todo mundo, há uma preparação depois. Estão cabendo nesse espaço de tempo, aí não há limite, tá? Eu acho que é isso. As pessoas, só para esclarecer... É só para esclarecer mais isso aí, né? Você pode, inclusive, adquirir o nível 1 e o nível 2 ao mesmo tempo, se você quiser. O que é que acontece? Você termina... Você vai fazer a formação do nível 1, e em um dia você termina, tá? O outro também. Então, o que é que acontece? Você, quando faz o nível 1, você pode atender individualmente, individualmente, tanto presencialmente como à distância. No nível 2, você pode reunir pessoas no mesmo horário, durante 30 minutos. Então, digamos que você já seja um terapeuta, ou você queira atender familiares que estão morando em outros países, em outros estados. Você reúne todo mundo ali naquele mesmo horário, diz, gente, nesse horário, você passa as informações, vai ter o nome de batismo, a data de nascimento e o endereço completo, né? Então, você pode reunir todo mundo e você pode emanar a vibração à distância, tanto se você é um terapeuta, um médico, um profissional de saúde, que já trabalha e queira trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, ou você pode fazer um trabalho aí, né? De apoio aos seus familiares, né? Enfim, não é obrigado que você... Existe a possibilidade de você já adquirir até as duas, os dois treinamentos simultâneos, porque você pode trabalhar, ou seja, com um. Depois que você aprende um, faz o outro e aí você pode estar aplicando tanto individualmente em si, é muito importante que você aplique em si, né? Para que você possa estar acelerando o seu processo de elevação do nível de consciência, né? E que você possa também ter essa possibilidade de aplicar a distância individualmente, ou agora a egrégora vai... O treinamento nível 2 é para você mandar a vibração coletivamente, né? Então, é possível. Como é que a gente faz para adquirir? Eu sei que na egrégora são utilizadas... São utilizados outros minerais. Você coloca o quartzo cristalino, você coloca... Tem uma pedra que é o quartzo rosa e tem outras ali diferenciadas. Como é que a gente faz para adquirir? Porque vocês... A gente vê... Porque vocês tiram foto e mandam, né? É, mas não é quartzo rosa, não. Não, eu uso o ialino. Não é quartzo, não? Não, é o ialino. É o ialino. Eu uso a... A pedra da lua, né? E a selenita laranja. Ah, é a laranja. São as fulguras para a organite 1. Você não precisa colocar as pedras. A gente coloca só para ilustrar quais são os componentes da organite. Mas a única coisa que você precisa ter é a organite do nível 2, tá? E aí tem uma coisa. Quem fizer o curso já vale o valor do curso a organite. Entendeu? Aí a organite do nível 2 as pedras são diferentes. Não tem, por exemplo, a selenita laranja, né? Daí teria a outra pedra que aquela pedra do Arcanjo me deu, né? Eu confundi, achava que era rosa. Não é rosa. É laranja. É laranja. É selenita laranja. É laranjado, né? A gente coloca como ilustração, mas não é uma obrigatoriedade, entendeu? Porque aqui, quando eu coloco, eu estou ampliando o campo, mas você simplesmente pode utilizar, por exemplo, na egrégora, você vai utilizar essa organite. Você pode fazer unicamente com ela. Claro, se você tiver também esses minerais, coloca lá para potencializar. Mas assim, a organite por si só, ela está preparada para fazer o trabalho, entendeu? Então, a gente usa o que a gente tem ali. Eu coloco o sabonete, porque tudo está potencializando o campo, né? E para que vocês possam conhecer também os minerais que fazem parte da... que fazem parte da... da organite. Está claro, Lúcia? Coloquei meu telefone ali para quem perguntou como... a mesa, tá? Depois eu mando um WhatsApp, que depois eu respondo, tá bom? É, a Revelinha está lá dentro do grupo também, interação, dentro do grupo da Scala Hawks, vocês podem interagir com ela direto. Mas com esse nome... Não, manda uma mensagem direto no meu WhatsApp, gente. É, não, manda no grupo... Não, eu estou dizendo para pegar o número. Isso, me pega lá dentro. É, pega no grupo e manda no privado para ela, que ela faz a marcação direta com você, tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que a Maripê está com a mão levantada. Oi, professor. Oi, Maripê. Boa noite já, não é? Boa noite. A minha pergunta, professor, é o seguinte, qual o tempo entre uma sessão que eu posso fazer com RQC, entre uma sessão e outra, uma sessão terapêutica e outra, individual? Tanto para a auto-aplicação como para uma outra pessoa? Olha, você pode fazer para você todos os dias, né? Pode fazer todos os dias. Não há nenhuma contraindicação. Naturalmente, que depende do trabalho, a Aveline pode complementar isso aí, da gravidade do trabalho que você esteja atendendo, né? Então, tem pessoas que estão num... Imagina uma pessoa que está num processo terminal, né? Então, você às vezes precisa de uma carga. Então, depende, né? Então, é aí onde você pode usar a radiestesia, inclusive também como uma ferramenta de orientação, entendeu, Maripê? Qual é a próxima sessão? Qual é a orientação da próxima sessão? Entendeu? Porque à medida que uma pessoa vai se recuperando, as sessões podem ficar mais espaçadas. À medida que uma pessoa está precisando de um trabalho mais próximo ali, a pessoa está num estado grave, passando por uma situação desafiadora maior, né? Então, pode ser que as sessões... Mas não há nenhuma contraindicação de você fazer diariamente. Pode fazer a auto-aplicação. Nós recomendamos fazer diariamente, porque os nossos alunos e alunas que estão fazendo diariamente são aqueles que estão avançando mais rapidamente na escala da consciência, tá? Então, pode... Ou seja, esse é o tipo da overdose que pode ficar tranquilo e fazer bem. Está ótimo. Eu queria saber isso, porque eu realmente estava querendo fazer todo dia para mim, mas eu precisava ter essa informação. E também para eu ter essa orientação em relação a atendimentos, né? Saber a quem eu orientar a fazer mais frequência, a quem eu orientar a espaçar mais o tempo, não é? É. De repente, usa a radiestesia para isso aí. Isso, está ótimo. Mas, naturalmente, tem a ver com o nível de necessidade de cada pessoa, não é? Sim, sim. Muito obrigada. Eu estou fazendo os diagnósticos radiestesos, estou gostando muito. As pessoas estão amando. Eu estou fazendo com chamada de vídeo e estão realmente gostando muito de ver. Ficam muito surpresos, né? De perceber toda essa questão do campo que a gente acessa e eles veem ali na prática como é que eles estão, né? Então, é algo que está sendo maravilhoso. Agora, eu vou fazer esse trabalho também voltado para a residência, para o ambiente, porque eu já trabalho com a terapia de ambientes e vou reforçar com a radiestesia quântica na terapia de ambientes também. Muito obrigada. Com certeza. Grande abraço. Vamos em frente. Obrigada. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Eu peguei alguns depoimentos aqui, né? Porque a gente... Nossa, a gente está com uma quantidade de depoimento tão grande que não conseguiu compartilhar, mas sempre tem gente nova aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o depoimento para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Amor, quer me tirar da tela? É, deixa eu tirar você da tela, espera aí. Vou cortar aqui o meu... Deixa eu tirar você da tela. Eu vou passar aqui um depoimento. Isso é um depoimento pequeno de um minuto, só para que vocês possam também se inspirar com as pessoas que já estão tendo resultados e também com... Tanto em atendimento, como os resultados individuais de cada pessoa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai aqui, porque eu não sou tão experto em tecnologia. Vamos ver se eu acerto aqui. Bom, então vou... Vamos pegar esse depoimento aqui. Ai, ai, ai. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Deixa eu ver se eu consigo puxar essa barra de endereço aqui para trazer os... Vamos ver se vai. Bom, esse é um depoimento da nossa aluna, da primeira turma, né? Maria de Vani, que fez a mentoria comigo. E o caso de Maria de Vani é muito interessante, porque ela, quando começou a fazer a mentoria comigo, ela estava no medo, né? Uma frequência... Ela tinha passado por um processo de separação muito traumático, né? Então, é um exemplo de superação muito interessante, né? E a Vani fez lá depois o RQC em Salvador. Vamos ver se nós... Se aparece aqui. A trajetória que o Alassim me lembrou é muita emoção. E o fato de dezembro, que eu comecei a mentoria com o Alassim, e a Eveline fez a medição lá, eu estava no medo. Foi no meio do ano, eu estava na raiva. E depois da raiva, eu acelerei, porque eu não queria estar ali, né? E instiguei o Alassim, me oriente, me diga qual caminho, qual é o que eu tenho que fazer. Fiz tudo direitinho que ele mandou. E foi uma alegria quando a Eveline, né? Falou lá no curso da RQC que eu estava na coragem. Fiquei muito feliz. E aí, fiquei tão empolgada que agora, eu quero acender, já estou na neutralidade. E agora, na virada do ano, eu fiz um atendimento à minha irmã, depois eu me atendi, né? Fiz o RQC. Logo no comecinho do ano, já estou no finalzinho da neutralidade. Olha, sonhando com a disposição já. Lendo aqui sobre a disposição, para me inspirar, o que eu tenho que fazer. Mas eu estou muito feliz de estar na neutralidade. Eu estava até na última vez que a gente se encontrou, né? Uma live a gente conversando, e eu falei, meu sonho era a neutralidade. É muito bom que a gente fica sempre na perspectiva de ir acendendo, né? E como ela se diz, e se percebendo. Nos momentos, né? Que acontece uma pequena baixa, a gente vai e se trabalha para ajustar sempre, mantendo o nível de consciência. Então, estou muito feliz, né? Por ter feito esse curso com você e muito, muito feliz com os resultados. A Maria do Vani, ela atendeu a mãe dela logo depois. Quinze dias depois, ela já teve resultado com a mãe. E ela já está na disponibilidade, que ela chama. Ou também disposição. Também a frequência da boa vontade, que é uma porta de entrada para... A última vez que eu falei com ela, ela participou de uma outra live, depois de sair, ela já estava na disponibilidade. Veja, ela estava no medo, gente. Então, a frequência do medo é de 100. Ela foi para 310, né? Então, isso mostra o quanto a pessoa dedicada, ela fez venturia comigo, participou de alguns meses radionicos com a Eveline. Então, assim, fez... Organizou uma palestra lá no Tribunal de Justiça, que eu dei lá, né? Onde a gente percebeu que ela já estava numa vibração diferenciada e quando a gente viu, ela já tinha chegado na coragem lá no treinamento, né? Então, eu gosto de passar esses depoimentos, né? Para que vocês possam se inspirar. Porque, às vezes, as pessoas dizem será que eu consigo? Será que é possível para mim? Então, se uma outra pessoa conseguir... A primeira vez que eu aferi com a Eveline na escala Hawking, eu estava na raiva. Aqui a Paula Sato. A primeira vez que eu aferi com a Eveline na escala Hawking, eu estava na raiva. Cheguei lá no curso, na RQC, estava no início do orgulho. E recebi todo, né? O processo, a técnica. Quando foi aferir no final, eu atingi a coragem. E comecei, desde então, a aplicar diariamente em mim, na minha família. Já comecei a divulgar e tive já clientes, né? Os meus pacientes já quiseram alguns receber a técnica. Aí eu fui... Eu senti a minha evolução e fui aferir. Eita, peraí, que eu cometi um erro aqui. Deixa eu voltar aqui. Eita, meu Deus do céu. Entrou uma coisa que interessante aqui. Salve. Eu vou falar sobre um sistema... Meu Deus do céu. ...de lavagem... Peraí, que houve uma falha técnica aqui. Entrou um negócio. Eu fui tentar tirar um vídeo aqui. Entrou uma coisa que não tem nada a ver. Ai, meu Deus. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Uma interferência. Uma interferência aqui. Ai, ai. Não, não é isso também. Deixa eu ver onde é que nós estávamos, gente. Não. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos voltar. Olha a técnica. Na escala Hawking, eu estava na raiva. Cheguei lá no curso do RQC, estava no início do orgulho. E recebi todo o processo, a técnica. Quando foi a ferir no final, eu atingi a coragem. E comecei, desde então, a aplicar diariamente em mim, na minha família. Já comecei a divulgar e tive clientes, os meus pacientes já quiseram alguns receber a técnica. Aí eu fui, eu senti a minha evolução. E fui aferindo o meu também. E fui vendo que eu comecei a evoluir. E as coisas começaram a acontecer mais assim. Parece que assim, as sincronicidades, nossa, começaram a acontecer. E comecei a ver que assim, com mais, como se eu enxergasse com mais clareza. E isso pra mim foi muito bom. E aí depois que eu fiz o RQC, que eu comecei a aplicar mais e mais em mim, durmo melhor, tenho mais autocontrole. Assim, eu vejo que a saúde emocional melhorou também. Porque assim, a gente continua vivendo. As coisas continuam acontecendo. Os desafios continuam acontecendo. Só que você tem mais clareza pra resolver. A gente começa a enxergar com outros olhos, né? E receber também com outros olhos. Então, isso pra mim tá sendo muito legal. Muito mesmo. Só gratidão. Essa coisa de receber com os outros olhos, né? Exatamente essa mudança que você vai tendo no nível de consciência, né? Olha, isso aqui foi a Célia, que agora em São Paulo participou conosco, né? Eu sou a Célia, eu sou terapeuta e vim participar do RQC aqui em São Paulo e tô saindo assim maravilhada. Eu já cheguei aqui no início da coragem e depois de toda essa preparação, essa coisa maravilhosa que se passou aqui, eu estou saindo na vontade. E olha, vou dizer pra você, com meu coração cheio de vontade. A vontade é grande de crescer, evoluir e ajudar. Então, é com muita gratidão que agradeço o professor Wallace e a doutora Eveline por essa oportunidade de aprender e poder servir. Gratidão. A importância de estar estudando, né? De estar investindo. A Célia, ela participou conosco do Carnaval Quântico, junto com a Fátima também, né? E ambas já tiveram... ...meu corpo inteirinho, minhas células estão vibrando, né? E agora acabamos de fazer a medição e foi muito gratificante pra mim. Eu cheguei aqui no final da neutralidade e dei um salto, dei um salto quântico, né? E fui pro começo da aceitação. Isso dá quase, acho que, 100 pontos, 100... É muito, muito forte, né? Estou sentindo, assim, uma energia, uma paz, uma... não sei, uma coisa muito boa. Gratidão, Wallace, gratidão, Eveline. Nossa, não tenho palavras. Muito, muito, muito obrigada. Veja que elas duas fizeram ambas em São Paulo. Uma subiu 110 pontos, foi pro nível da vontade, que é o nível da disponibilidade, né? Ou da boa vontade, ou da disposição, são sinônimos, né? A diferença é que a Fátima, ela subiu 100 pontos, mas ela foi pro nível de consciência mais alto. Foi pra aceitação. É a primeira pessoa que atinge o nível da aceitação no nosso... no RPC, né? Então, o que mostra aqui é aquela coisa. Cada pessoa vai abrindo o campo, né? E os pais tiveram aqui uns dias aqui em casa, né? E daí eu aproveitei, eu falei, nossa, vou pegar esses três dias e vou fazer neles todos os dias. Meu pai tem 83 anos, ele é saudável, ele não toma nenhum remédio. Mas por conta de um acidente que ele teve, tem uma prótese no quadril, ele começou a ter umas dores de joelho. E já faz tempo isso. E eu fiz a técnica no primeiro dia, dormiram bem, sentiram bem, né? Assim, super relaxante. E depois do segundo dia, ele já acordou e falou assim, nossa... E ele acordava com bastante dor no joelho. Ele falou assim, tô sem dor alguma? Não tô com dor nenhuma. Daí eu falei, ué, tipo assim, ainda hora, eu não toquei, assim. Sabe, eu falei, nossa, pai, que coisa boa, né? Daí eu falei, gente... Que diferente. É, que diferente. O que é que você tá fazendo? O tratamento é enriquecer. Aí no terceiro dia, ele falou assim, não tô passando nem... Porque ele não toma remédio, mas ele passava uma pomada lá de arnica. E daí ele falou assim, não tô passando mais nada, minha filha, nada. Ele falou assim, não tô sentindo mais dor nenhuma. Então, assim, é incrível como sobe bastante o nível de saúde com uma sessão, alinha os chakras. E também o nível de consciência também sobe. Então, só que isso, assim, trazer esses relatos tá maravilhoso. Então, como assim, a gente já... Eu tive o período aí de estudar, de aplicar, de ter esses feedbacks pra ter segurança. A gente já tá abrindo mesmo pra atender, né? Renata, um terapeuta bastante experimentado, de Florianópolis. Então, ela atendeu os pais. Tem um depoimento que ela tem do irmão também nesse mesmo período. E aí ela começou a atender também uma pessoa na Austrália, que também é a Mari. Não sei se a Mari tá aí. Que também já está, também já fazendo o... fez o treinamento online, né? Então, assim, é uma rede que é isso que a gente tá querendo. Nosso processo, nossa ideia é a gente... Que o máximo de pessoas possam acessar tudo isso, né? Peraí, deixa eu levar... Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem o depoimento do marido da Renata, que eles fizeram os dois. O Marcelo também é um terapeuta muito experimentado também, né? Eu atendi uma pessoa e ela veio muito mal, muito mal mesmo. Ela veio com um quadro de pós-pânico e depressão. Então, eu fiz o atendimento nela aqui mesmo, nessa sala. Ela veio até aqui. Eu a atendi. E essa semana eu vou atendê-la novamente com o RQC. E o que que acontece? Ela já se encontra muito bem. Ela estava muito mal, chegou aqui, realmente bem desequilibrada. E agora já está com a sua vida praticamente normal. E eu tô acompanhando esse processo dela, né? A gente sabe que não é uma coisa assim, que não existe má técnica, né? A gente tem que acompanhar, a gente tem que dar um suporte. Mas eu vejo assim que a técnica realmente nos dá uma resposta incrível e rápida. A Renata já está atendendo várias outras pessoas. Todas elas também tiveram respostas rápidas. E essa pessoa que eu atendi está tendo, assim, um progresso muito bom. Esse aspecto da resposta rápida é uma coisa que a gente vê. E esse depoimento aqui, que eu vou mostrar pra vocês, o último, foi exatamente quando a gente começou a descobrir... Eu sou Dejani, sou professora. E tive a oportunidade de participar do curso do professor Wallace Lima. E tive, assim, uma experiência bastante interessante, entre outras, com relação ao que foi passado pelo professor. E tive a experiência do sabonete quântico. Comigo e com a pessoa da minha casa também. E eu acordei com dores. Achei que não poderia nem participar hoje. E usei o sabonete no lugar que estava sentindo dor no joelho. E passei o dia tranquilo, bem, sem problema nenhum. E com relação a outra pessoa da minha casa, ela estava com problema no braço, que vai fazer ressonância. E eu dei pra usar o sabonete. E ela está se movendo o braço normalmente. Bom, isso aí, na verdade, pra gente foi... Nós nem sabíamos do potencial curativo de dores físicas desse sabonete. A gente descobriu aí, exatamente, nesse encontro, que a Lúcia estava lá também em Salvador, não é? Quando a Dejani... Na sexta-feira, antes de começar, disse, professor, eu quero falar o que aconteceu. Eu nem vinha pro curso hoje, que teve tanta dor que eu estava. E comecei a usar o sabonete. E aí foi uma sequência de... A gente vem tendo resultados realmente extraordinários. Eu estou estudando, inclusive, me aprofundando no estudo desse campo eletromagnético que esse sabonete produz, porque os resultados são cada vez melhores. Então, pra vocês terapeutas, é também indicativo você ter um sabonetezinho desse pra andar na sua bolsa, pra alguma situação emergencial. A gente está fazendo isso, está recomendando às pessoas, porque ele realmente funciona aí como um primeiro socorro, tá? Então, eu vou abrir agora para perguntas. Lembrando que nós vamos colocar pra você que quer ser das outras turmas também, né? Pessoal do online, a gente não... Que entrou muitas pessoas depois que tiveram o último curso de radiestesia quântica, tá? Então, nós vamos colocar com a mesma promoção que nós colocamos. Vocês têm um desconto, quem é aluno, quem não fez. É importante ter também essa bagagem, né? Essa ferramenta da radiestesia, tá? E vocês vão receber os oito gráficos novos de relacionamento pra ajudar numa visão mais ampla de relacionamento. Tem alguém aí com o microfone aberto, gente. Deixa eu ver aí quem é. Professor, quem fez o curso? Por exemplo, você falou aí que vai receber esses oito gráficos. E a gente que fez? Recebeu através de quê? De e-mail? Porque eu não... Não, esses gráficos estão na plataforma, né? Ah, tá. Eles estão direto na plataforma, né? É porque esses oito gráficos, eles entraram na última turma, entendeu? Eles não estavam na turma anterior, não estavam fazendo parte, tá? Sim. Mas aí a gente pode disponibilizar pra vocês também, tá? Então, a partir de agora, vai ter, além dos gráficos anteriores, que a Aveline já tinha disponibilizado, então nós disponibilizamos oito gráficos pra facilitar toda uma compreensão sistêmica também dos relacionamentos. Então, a gente vai estar colocando lá. Quem já é aluno, já fez algum curso nosso, tem um desconto, né? E tem também direito a um e-grégora, e tem outros conteúdos importantes, né? Que estão sendo disponibilizados lá. O RQC2, pra quem ainda pegou o bone andando, o investimento pra você fazer o RQC2 com inclusa a Orgonit, é de R$ 1.627, você pode parcelar em até 12 vezes. As pessoas que quiserem parcelamento em boleto, entrem em contato, porque aí tem que passar por um critério lá de análise da sua, do como é que tá o nome no mercado, essa coisa toda que é feita diretamente pelo Hotmart, né? O investimento no curso de ADCZ é R$ 447, mas pra quem é aluno é R$ 397, com todos os bônus inclusos também, tá? Então, eu vou abrir aqui pra pergunta, gente, e vou dar uma olhada aqui no chat, que eu vi que várias pessoas colocaram pergunta no chat, mas foi... eu não tive ainda oportunidade. Então, quem quiser falar, levanta a mão aí, né? Deixa eu ver aqui. Essas frases aqui, gente, elas vão estar disponíveis, porque eu vou fazer o PDF, mas eles vão estar disponíveis pra quem vai fazer a mentoria, viu? Então, eu ainda vou passar pra o design, pra fazer o PDF, então ele vai ser um... ele vai ser... isso aqui é como se fosse uma pré-mentoria, porque tinha pessoas com dúvida, o que é essa mentoria, como é... Então, eu resolvi fazer... vou fazer uma aula na quarta-feira à noite também, quem puder participe, sobre a questão das escolhas, né? E aí a gente vai chegando lá pra estar... no outro sábado eu devo fazer um outro encontro também, e aí a gente... depois a gente já começa o curso, tá? Quer dizer, no outro sábado talvez já é o curso, né? Eu acredito que já é o curso. Gislaine, é possível estar em alta frequência de consciência e não estar refletindo nos relacionamentos, porque eu estou nesse processo. Gislaine, os relacionamentos são áreas, né? São áreas específicas, né? São áreas específicas. Então, aquilo que a gente falou, a gente quando está num nível mais alto de consciência, a gente pode estar... não é necessário que a gente esteja no mesmo nível em todas as áreas. Então, essa parte relacionamentos é um aspecto que significa um aspecto que você precisa olhar pra ele. Eu recomendaria você fazer uma mesa radiônica com a Eveline pra ter uma clareza maior de olhar pra seus antepassados, de olhar pra sua história, da mesma forma como uma constelação familiar, ou seja, de olhar pra isso, porque aí está dizendo que tem um ponto da sua vida que é um aspecto relacionamento que precisa ser olhado, né? Então, a vida está te dando essa oportunidade de você refinar. É possível que você esteja em níveis mais altos em outras áreas da sua vida, mas na parte relacionamento é um aspecto aí que você precisa olhar pra ele. Então, isso é possível, é possível sim. Então, olhe sempre como uma oportunidade. Qualquer desafio é uma oportunidade, ou seja, a vida está me trazendo aqui, está me chamando para olhar pra essa realidade. Professor Wallace, Rita, infelizmente, trabalha à noite, só poderia passar no sábado. É, no caso, Rita, se você quiser participar da mentoria, né, terapia da consciência, então vai ser nos sábados, vai ser nesse horário, nos sábados, né? Professor, você vai disponibilizar o PDF, Maripê. Como eu falei, Maripê, o PDF vai ser disponibilizado pra quem vai fazer a mentoria, tá bom? Então, a gente vai ainda fazer a arte, né, porque eu fiz aqui uma seleção. Ainda vou fazer várias seleções, porque cada encontro vai ser uma seleção de frase, mas esse aqui já é uma pré-mentoria também, né? Estou percebendo, Gislaine, essa responsabilidade na prática, agora estou sem emprego, só cabe aprofundar ainda mais a TEC e seguir como nova profissão. A espiritualidade está empurrando, doutor Wallace. Com certeza, o que eu recomendo a vocês, né, Gislaine, todos vocês, gente, é procurem divulgar o que vocês estão fazendo, né? Procurem agora, vocês são terapeutas de uma TEC que é realmente muito poderosa, né? Nós somos muito felizes por ter acessado isso, que é o resultado de todo um trabalho de muita dedicação que a gente tem ao longo da vida, né? Nós temos, só pra vocês terem uma ideia, nós vamos transformar isso em livro, mas nós temos oito encontros, eu e a Eveline, oito encontros, né? Como a Eveline tem aí seus dons de mediunidade, ela já acessou, nós nos encontramos, o nosso primeiro encontro foi antes de Cristo. Então, nós temos oito encontros, né? Sempre trabalhando, fazendo trabalho juntos, muitos desafios e agora nos reencontramos. Então, é uma história, é uma estrada, né? É um caminho que a gente continua caminhando, continua aprendendo e muito feliz de ter acessado tudo isso, que está compartilhando com vocês, que estão conosco nessa jornada. Então, a responsabilidade vai aumentar. E aí, agora, vocês precisam também divulgar, contem conosco, fizer alguma coisa, marca a gente, vai fazer um, faz um stories, faz um reels. Na aula de terça-feira, a gente vai dar dicas pra vocês de divulgação, né? Porque aí você precisa assumir, né? Precisa assumir e precisa estar se colocando nesse lugar, nesse lugar de honra, entendeu? Pra que as pessoas saibam o que vocês estão fazendo que vocês possam transformar, enriquecer na sua nova profissão, que é um dos objetivos nossos é gerar, é promover prosperidade financeira pras pessoas que nos acompanham também, né? Maripê fez o primeiro curso de anestesia, depois fez o enriquecimento online, eu já trabalho com anestesia, vibracional e ambiente, com anestesia, quando estão ampliando... É, a Maripê já tem muito conhecimento nessa área, né? Já vem aí atendendo e aí ela já está com radestesia, né? Eu acredito que vai ser uma ferramenta muito poderosa aí nas suas mãos com toda essa bagagem que você já traz, viu? É, Maripê. É, Cádia, eu passei por isso. A partir de qual nível percebe... Olha, é... A partir de qual nível percebe que estão vibrando na verdade? Ok, Velan. Olha, é o seguinte, né? Ali há um ponto de inflexão que é exatamente o nível da coragem. Então, a partir da coragem, você já vai... O nível de clareza sobre as coisas vai aumentar, tá? Cada nível que você sobe além da coragem, essa... O nível de clareza, né? De lucidez vai aumentando, tá? E aí você... Porque à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos nos tornando mais adultos, olhando pra nós. Então, como esse caso da Elayne, da Gislayne, dificuldade no relacionamento, olha pra você, o foco é você, não é o outro, né? Cuidado pra não direcionar o olhar para o outro. Então, olha pra você, o que é que eu preciso aprender? Olha pra sua história, olha pra sua ancestralidade, né? Então, é muito importante. Por isso que esse trabalho, como a Eveline acessa esses campos ancestrais, quem tiver a oportunidade de fazer uma placa, por exemplo, você pode fazer uma placa com a Eveline especificamente pra relacionamentos de slide. Entendeu? Claro, e com a mesa radionica, você olha pro tudo, mas a placa é direcionada. Você quer, não, vou fazer uma investigação sobre relacionamento, e aí você pode trilhar um caminho de mais clareza, né? Essa aula vai ficar gravada, vamos ficar gravada, mas não vai ficar o tempo todo que ela vai ficar, nós vamos deixar até a próxima semana, porque ela vai fazer parte do treinamento, da mentoria, né? É a mesma coisa. A questão é que tem pessoas que não acessam o campo. É, exatamente, porque o campo está disponível, mas é como se você está numa faixa de frequência, né? Você só liga a rádio AM, então você não sabe nem que a FM existe. Então, você não vê aquilo que você não está processando interiormente. Por isso que está nessa busca interior, estudar e se aprimorar, conviver com pessoas que estão acessando outras possibilidades, vão lhe abrir portas. é o que vem acontecendo no RQC. Desde que a gente começou a fazer, os níveis de crescimento têm sido cada vez maiores, né? Quando uma pessoa acessa um nível mais alto, vem outra pessoa depois e acessa mais pessoas, acessam aquilo ali, né? Digo que por várias vezes eu soube na mesma ordem de lá de professor, sem saber com antecedência. É, exatamente. Quem está conectado, as sincronicidades vão aumentar o nível de sincronicidade, né? se lá eu não acredito não podemos interferir no tempo, livre abrita. É, sim, temos que deixar a coisa fluir. Mesmo os analfabetos têm a leitura do mundo que são, com certeza, tem pessoas analfabetas que são sábias, né? Tem pessoas analfabetas que não sabem ler, mas têm uma sabedoria assim, extraordinária. Uma vez eu vi um índio que falava muito pouco rudimentar o português, mas assim, ele deu uma aula de civilização que eu fiquei assim, digo, uá! ele era um sábio, né? Então, isso não tem a ver com saber ler, é uma habilidade, mas aí pode ser uma habilidade que pode ser um portal para novos conhecimentos, né? Mas não significa que muito conhecimento é tradução de sabedoria. Sabedoria é aprender com as experiências, né? Sinto, Rodrigo, sinto isso com a família, ninguém faz ideia da frequência existe, para aplicar e enriquecer tem que ter muito tarde de conversa. Pois é, tem que ter paciência, né? E respeitar cada um acionalmente. Também passei por essa etapa, minha mãe topou, meu pai elevou a frequência pela ressonância dela e a grande parte disse que enlouqueci de vez, porém já notam diferenças e mudanças. Fica tranquila, Gislaine, né? Eu costumo dizer, se estão começando a achar que você está enlouquecendo, é que você está no caminho certo, né? Pela minha experiência, né? É exatamente a loucura, você não está conseguindo acessar o que o outro está acessando, então é mais fácil você dizer que o outro enlouqueceu, né? Do que dizer que você não está entendendo o que é que ele está fazendo e que ele está fazendo é interessante. É, a família é um ponto de desafio, né? Faz parte, né? Eles são entender isso aí. Kátia perguntou para só quem faz atendimento o RQC, já disse que não, pode ser para quem está fazendo. Estou jogando por uma louca, calma, logo que a tua vibração vai levar, a beleza, obrigada. A lei de dia das mães, então está aqui, Laís, você pode colocar também o link do radiestesia, né? E o link também do RQC2, né? Para as pessoas aí que estiverem disponíveis. Eu sentei que a pele melhora consideravelmente com o RQC também, melhora interno e externo, né? É isso aí. É possível usar o pingente do colar com a minha finalidade de sabonete? É possível sim, né? Eu particularmente o pingente eu uso ele, né? Eu estou usando ele o tempo todo, né? Eu estou sempre com... Eu estou usando o tempo todo. A diferença do pingente para o sabonete, na verdade, a única diferença é que ele tem o mércaba, né? Pela área dele é maior. Então, ele contém o mércaba, né? Manu Calé, a minha pergunta é o que fazer quando sentir a energia da pessoa que está sendo atendida. No meu caso, me senti mal como se estivesse entrelaçado no campo da pessoa que estava atendendo. Só aos poucos isso é melhorando, mesmo antes de ter feito o processo do meu alinhamento e fechamento dos chakras. Olha, Manu Calé, continua fazendo essa limpeza, intensifica essa limpeza, vai observando, vai observando esse seu processo, porque houve um entrelaçamento. É muito importante se cuidar. Quando a gente faz qualquer trabalho energético, quando eu vou fazer uma live com vocês, a gente faz um trabalho de alinhamento de campo aqui, eu faço com a Eveline. Entendeu? Então, é muito importante estar fazendo e fazendo e fazendo e aprimorando. Fazer com o máximo de presença. Então, é um processo. Vai fazendo e vai nos dando feedback depois. Procura fazer com o máximo de atenção esse processo todo. Para quem está fazendo formação em constelação, o seu curso é a constelação. agregaria ou seria a constelação. Nossa, agrega demais, Sandra. Constelação familiar é minha praia também. Eu organizei o maior evento de constelações familiares sistêmicas, ainda em parceria com o Bert Helle, talvez do mundo. Então, eu tenho muito conhecimento de constelações sistêmicas. Sou um estudioso da área. O ano passado, eu também organizei, junto com a Simona Rojo, o curso do Rupert Sheldrick, de ressonância Amófica. Então, participei, dei aula dentro do curso dele, entrevistei ele. Então, tenho muita experiência nessa área e agrega muito, muito. Para quem tem constelação, o RQC agrega muito. Para quem tem o RQC, constelação também agrega muito. Então, é um conhecimento que eu acho básico para todos e o RQC é um potencializador desse processo também. Para dar um bom esse conhecimento, desse grande conhecimento, ótimo. Então, gente, é isso aí. dúvidas? Alguma dúvida mais? Maripê, né? Deixa eu ver aqui. Maripê está com a mão levantada. Professor, aqui você falou que para o radiestesia tem um desconto para alunos, mas para o RQC2 tem também desconto para alunos e a mentoria? Não, porque o RQC já está, o desconto é a Orgonite que a gente está dando ela inclusa, entendeu? Ah, ok. É, a Orgonite vai ter um valor maior do que a Orgonite anterior, né? Mas você recebe ela, ela inclusa nesse valor. Na verdade, esse valor já está com Orgonite e com frete, né? Orgonite e com frete para qualquer parte do Brasil. As pessoas que estão fora do Brasil, né? As pessoas que estão fora do Brasil faz o pagamento do frete, né? Faz o pagamento do frete e a gente envia para qualquer parte do mundo. mas para quem está no Brasil o frete o frete está incluso, né? E a mentoria já tem o valor também? A mentoria é 997 e pode ser parcelada em 12 vezes e na mentoria, né? É um trabalho que eu recomendo também as pessoas do RQC, quem puder fazer, porque a gente vai poder olhar exatamente para cada aspecto, né? Por exemplo, a Gislaine, se for fazer a mentoria, a gente vai poder olhar para essa questão do relacionamento, ela já ganha uma placa com a Eveline e a gente vai poder ali, né? Estar acompanhando o processo dela, né? Então, a mentoria, uma mentoria coletiva feita com o propósito que a gente tem, ela é muito enriquecedora, porque cada pessoa que vai estar participando, ela vai também, é aquilo, cada história de um agrega no outro, nós somos uma constelação, entendeu? Então, aquilo vai reverberar a cura de uma pessoa reverbera, né? Na cura de todos, entendeu? Então, a pessoa que está curando a questão do relacionamento, a relação com o dinheiro, a relação profissional, a relação familiar, relação com os pais, com os filhos, então, isso reverbera no campo, todo mundo é beneficiado, entendeu? Então, eu acho uma experiência muito rica quem tiver a oportunidade de participar. O valor da nova Orgonite, eu vou divulgar ainda, porque eu sei que vai ser um pouco maior, mas eu ainda não tenho valor. Eu acredito que até segunda-feira a gente vai estar, a Elisabeth vai estar divulgando, tá? Qual é o valor da nova Orgonite, mas vai ser maior do que a outra, naturalmente, ela traz mais elementos, traz um novo símbolo, entendeu? Então, a gente vai estar compartilhando com vocês. Está ótimo, obrigado, professor. Vamos em frente. pensando aqui, porque, assim, eu fiz agora o RQC e a radiestesia, eu estou pensando, analisando, que talvez seja interessante fazer a mentoria primeiro, antes do... A mentoria. Faça a mentoria, porque você acabou de fazer o RQC, põe em prática o RQC, vai trabalhando, depois você faz, depois você... É, eu acredito que sim. Eu estou pensando, ter uma prática, um período de prática, de vivenciar as experiências, e aí com a mentoria eu vou potencializar aí o resultado dessa experiência, Para depois e para os dois, assim que eu estou pensando. Muito obrigada, viu? Ah, por nada, mas é uma... Laís, por favor, você coloca aí o link da radiestesia quântica. Eveline, você está na área aí também, se você tiver o link fácil, eu não sei se a Laís está aí no momento. Laís, se você tiver o link tanto da RQC2, como da radiestesia, você coloca aqui, por favor. Eu acho que a Eveline está cuidando das crianças, talvez não esteja vendo. Então, deixa eu ver se a Laís, ela pode estar ocupada e atendendo alguma... Às vezes, ela está atendendo alguém no privado. Eu estou aqui, eu estou procurando o link, se eu me contar, já põe. Ah, você está aí? Ah, legal. Laís também está tentando, mas travou. Renata. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Renata. Tudo bem? Está frio aí em Floripa? Está friozinho. É só sobre, talvez agreguem um pouquinho, sobre o comentário da Manu, porque hoje é tarde, sobre sentir o campo do outro. É o Manu. É o Manu. Ah, tá, o Manu. Então, hoje é tarde, até eu cheguei, eu consegui entrar e seis, porque eu estava fazendo um atendimento de enriquecer. E na hora que eu estava, né, fazendo o atendimento, eu senti uma, tipo, uma apontada, uma dor forte, assim, no meu coração, eu falei, nossa. Então, mas na hora já me veio que era algo para eu trabalhar no coração, que eu tinha que trabalhar mais o coração. Eu voltei, comecei a trabalhar e trabalhar a deixar ir, e daí me veio várias coisas, assim, angústia, tristeza, me veio, assim, sabe, para trabalhar. Daí, no final da sessão, e daí logo passou essa minha dor, né? A pessoa falou assim, quando a gente terminou a sessão, ela falou assim, nossa, eu estou tão leve, porque eu estava com uma dor, uma apontada no peito, e eu senti exatamente o que ela estava sentindo. E ela falou assim, essa angústia estava presa em mim e começou a relatar, né? Daí eu falei assim, sim, eu falei assim, eu senti, né, isso, e daí eu voltei e comecei a trabalhar. Então, para mim, foi um sinal na hora do tratamento, assim, que eu tinha que voltar lá e trabalhar mais, né? Só que daí passou, sabe? Fiquei tranquila, passou, e então foi um... Aconteceu exatamente isso. Muito bom, Renata, porque o que acontece muitas vezes é isso mesmo, a gente se entrelaça com a energia do outro, e às vezes também é um sinal, é uma orientação para que você olhe e dê atenção para esse aspecto. Professor, você dá curso sobre constelação? Não, não dou curso de constelação, eu fiz uma boa parte da formação internacional, mas não concluí, né? Não concluí, é uma área assim que eu tenho muito conhecimento, né? Porque eu organizei congresso, participei de inúmeras constelações, estudei muito, quase todos os livros do Bertiello, mas eu não dou cursos porque exatamente por ter optado por outro caminho, então o caminho, constelação é um caminho complementar para mim, né? Eveline está sendo muito chamada aí, está estudando muito constelação, né? Então, é possível que com essa conexão que a gente tenha, Eveline está tendo uma intuição que a gente vai acessar algum tipo de treinamento que tenha a ver com constelação. Então, ela está inclusive querendo fazer, ela entrou em contato, eu entrei em contato junto com ela com a Simona Rojo, ela está com essa ideia depois, naturalmente, depois que a Maite nascer, de fazer o treinamento de constelação, porque ela está sentindo esse chamado, então é um chamado que a gente, ou seja, constelação tem muito a ver com o nosso trabalho, então é possível que haja um entrelaçamento do nosso trabalho, alguma coisa que venha a surgir com constelação, não sabemos ainda o que é, mas ela está sentindo isso fortemente, ela vem estudando muito sobre constelação, e a gente está com essa intuição de que alguma coisa vai acontecer aí no futuro, então fiquem atentos que é outra possibilidade aí também, tá bom? Então, Renata, obrigado aí pela sua contribuição, viu? Um grande abraço. Vamos lá. Mais alguém? Mais alguém quer trazer alguma pergunta? Encontrei o link. Está ali, o link, não é, gente? Está bom. Então, gente, o link está aqui, o link do... Opa, quem está falando? É o Manu Keler. Manu Keler. Eu não estou podendo aparecer, não, mas eu queria só falar um pouquinho. Tá bom, então fala, claro, fica à vontade. Eu acho superinteressante essa coisa, porque até mesmo mostra na prática o quanto a gente se entrelaça com o campo da outra pessoa, né? Sim. E efetivamente mostra a realidade do quanto o RQC é potente, né? O quanto ele nos faz sentir a nossa sensibilidade ao mesmo tempo, né? E assim, aconteceu também comigo, porque quando eu saí eu fiquei sentindo, sentindo, eu fiquei rezando, orando, fazendo o oponopondo e mantendo a minha concentração para vibrar assim, um bem-estar, um amor, uma coisa, né? Talvez até orientado pelos nossos guias. Aí, realmente, eu fui melhorando aos poucos e fiquei bem. Não demorou tanto tempo, não, entendeu? Eu achei superinteressante essa experiência. Perfeito. Era isso. E aí, outra coisa, a experiência que a Renata está trazendo é muito interessante, né? Porque isso é um indicativo de algo que precisa ser trabalhado também na pessoa, entendeu? De um ponto de atenção, né? De um ponto de atenção que você pode trabalhar. Só lembrando que a Laís colocou o link de radiestesia, ela já colocou diretamente lá o link do Hotmart, do RQC2, né? E a Eveline colocou, acho que a Eveline colocou, no caso, a página que tem um vídeo, né? Falando, né? Deixa eu ver a Ilse aqui que ela também quer compartilhar a sua experiência, que ela teve uma experiência também semelhante com o RQC. Pois não, Ilse? Você vai abrir sua câmera? Sim, sim. Deixa eu abrir a câmera aqui. Certo. Oi, gente, boa tarde. Oi, Ilse, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Então, professor, foi parecida com a da Renata a essa experiência. Eu estava fazendo atendimento em uma advogada e quando eu cheguei aqui na parte da garganta, estava fazendo na parte da garganta, eu senti como se tivesse para engolir o apertado, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, será que sou eu? Aí eu fui, mas aí eu tive a intenção de reprogramar a fala dela, de reprogramar a capacidade dela de expor as coisas, de expor de forma que a pessoa entendesse, que o público dela entendesse o que ela estava querendo passar, que estivesse aberto para receber e tal. E aí foi muito bacana saber que quando a gente está nesse atendimento, a gente realmente tem a sensibilidade, a gente está aberto para isso, para ter essa sensibilidade de entender que o outro também faz parte de nós, então a gente também sente o próximo nosso, o senão achei super interessante porque a partir dessa, depois do atendimento, ela também me relatou que ela estava se sentindo muito retraída quando ela ia a público na UAB e tal, e que depois disso ela ficou muito mais tranquila de falar em público e melhorou muito a fala, a compreensão das pessoas do que ela também estava expondo, então achei super interessante eu ter sentido aquele negócio tipo um nozinho na garganta, assim, e aí eu começar a falar sobre aquilo, né, como essa sincronia mesmo, né, professor? Claro, com certeza. É isso aí, gente, daí a importância dessa troca, lembrando que na terça-feira, às 19h30 nós vamos ter um encontro só com quem já fez o RQC, tá? Com quem já fez o RQC 1, né, claro, quem está comprando o 2 já fez o 1, então vocês todos e todos estão convidados, é o encontro que a gente faz periodicamente, a gente se reúne para compartilhar novidades, né, experiências e trocas, né, e trazer mais informações a nível do RQC 2. Então, na próxima terça-feira às 19h30, coloca aí na agenda que a gente vai ter esse encontro, aí vai ser fechado, esse aí não vai ser aberto para outras turmas, é só para quem já fez o RQC 1, tá bom? Ilson, obrigado pela sua contribuição, viu? Um grande abraço, tchau, tchau. Grande abraço. Gente, então nós vamos ficando por aqui, né, espero que tenha trazido mais clareza, a ideia exatamente é que a gente possa estar trazendo esse nível de clareza para vocês, né, para que vocês possam abraçar esse caminho evolutivo, entendendo que é essa, nós estamos aqui para isso, né, a vida vai ficando cada vez melhor, mais interessante, e que a cada dia a gente possa, com esse aprimoramento, a gente possa, criando a nossa conta, né, a nossa poupança cósmica, né, mais qualificada, né, mais qualificada para que a gente possa também, de maneira consciente e a ideia liberada é criar, né, condições mais favoráveis, né, para a nossa vida, ou seja, é isso de assumir inteiramente a responsabilidade pela nossa vida, né, que vai possibilitando que a gente também compartilhe experiências melhores e também sensibilizando mais pessoas nesse caminho. Maripê, mais alguma coisa? Muito bom esse seu livro, viu? Professor. Ah, sim. Esse livrinho tem muita coisa boa aí, né, Lúcia? Muito bom. Eu queria só contribuir o ouvir o depoimento das terapeutas, né, e eu lembrei que, diabo, que eu vou ficar atenta, inclusive, porque eu tenho essa facilidade também, quando eu estava ainda no Timor, que eu aprendi com você aquela meditação da intenção, né, eu lembro que minha mãe estava hospitalizada aqui, estava bem, passando mal, e eu fui fazer uma meditação para ela e eu senti muito forte na minha coluna, uma dor tremenda e depois a minha coluna foi se contorcendo e depois parou de doer. E aí, quando eu parei, que eu falei com a minha irmã, ela disse, eu perguntei como ela estava, ela disse, olha, ela estava com uma dor muito grande na coluna, mas de repente passou a dor na coluna, acabou, ela tranquilizou e foi dormir. E eu senti, aí eu depois falando com uma pessoa espiritualista, ela disse, olha, isso aí é o que a gente chama de ressonância, você entrou no sistema celular em ressonância com a sua mãe e com o meu filho, aconteceu a mesma coisa em Goiânia, eu estava às vezes na cozinha preparando o alimento dele, ele estava lá deitado e eu sentia nas minhas costas, no lugar da cirurgia dele, se movimentando os músculos como se estivesse ali cicatrizando, puxando, sabe, no mesmo local da cirurgia dele. Então, eu vou ficar atenta a isso também com o RQC, porque pode ser que aconteça essa ressonância, não é? Claro, sim, com certeza, sem dúvida alguma. Gente, vamos tirar uma foto aqui, né, vamos deixar o nosso registro histórico para a galeria da nossa história aqui, dos nossos encontros. Então, por favor, abra aí suas câmeras, deixa eu ver se a Aveline está aqui. Salve, Aveline. 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 Ok, aqui tem... E aí? Oi! Deixa eu chamar a Rafa aqui para ter uma foto. Vamos lá, para ter uma foto. Vem! Cara, está cheiroso, gosto assim. Tomou o cunhão. Rita Arouca, Silvana Ruda. Deixa eu ver aí, quem puder abrir a câmera aí, por favor. Deixa eu ver, Beatriz, Daniel. Então, vamos lá, minha gente. Então, tem uma parte que o Hawkins fala exatamente isso, da importância do acesso à frequência do amor, não é? Então, quanto maior a frequência que você acessa, mas realmente existe divisor de água. A frequência da coragem é um divisor de água, a da disponibilidade é outro divisor de água, né? E nós vamos aí, e a frequência é do amor, né? Então, a ideia é que a gente possa estar colocando isso como meta, chegar até aí, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Silvana não vai poder abrir. Silvana, eu vou, como você não vai poder abrir, só para que fique a tela completa, eu vou colocar você aqui na, Silvana Ruda entrou na sala de espera, eu botei você na sala de espera, então, peraí, deixa eu ver aqui. E também, Isabel, também vou colocar na sala de espera para poder, para poder entrar uma pessoa que possa aparecer aqui, pronto, agora estamos com a tela completa. Gente, então, vamos fazer, vamos fazer o coraçãozinho, né? Com essa meta da gente chegar, né? nessa vibração alta do amor, né? Para que a gente expanda cada vez mais, torne o mundo melhor e a nossa vida também. Pronto, deixa eu passar agora para a segunda, deixa eu passar para a segunda, para a segunda, segundo quadro. Peraí, como é que não está saindo? Maravilha, pessoal. Então, uma boa noite para vocês, né? Espero que esses conhecimentos tenham agregado valor aí nessa nossa jornada, né? Quem é do RQC, coloca aí na agenda terça-feira, 19h30. Na quarta-feira, nós estaremos fazendo também uma aula experimental, nessa pegada de trazer mais consciência, mais expansão, né? Mais clareza, onde nós vamos fazer como fazer, vamos trabalhar o tema, como fazer as melhores escolhas também usando a escala Hawkes. Até lá, um ótimo final de semana e um ótimo dia das mães para todos. Boa noite, feliz dia das mães aí para todas. Todas as mulheres aí. Tchau. Obrigada. Tchau, boa noite.